Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, Jornal Cheio de Notícias até o fim. Edição de sexta, dia 12, sábado, dia 13, domingo, 14 de março de 2021. Vamos à noite, chef! Aluno de Universidade do Rio faz denúncia sobre locação em salas de aula. Somos forçados a ir. Eduardo Paes afirma não ter previsão para receber novas doses de vacina. Vai! Justiça nula edital do Ministério da Saúde para o Departamento do Rio. Covid-19. Major Olímpico tem pior no quadro de saúde e é intubado pela segunda vez. Ambulantes. Se dizem aliviados com aforçamento de restrições de paz. Saiba o que muda com as novas medidas restritivas do Rio, progás até o dia 22. A empresa proíbe máscaras de acrílico ou com válvulas em aeroportos. Pesquisadores identificam seis novas linhagens do Rio da Covil de 19. Alerja aprova uso de capacetes que reduzam 60% as internações em UTIs por Covil de 19. novas linhagens do Rio da Saúde. Profissionais de educação da rede municipal fazem protesto na frente da prefeitura do Rio. Cláudio Castro recomenda achar de camomila a João Doria após receber crítica do Tucano. Ei, Laia! Não houve tempo para evitar, diz o motorista que conduzia a BRT no momento do acidente na Transoeste. Então quem puder, né? Aquelas estradas da Transoeste, né? Cheia de buraco, que é o quê, hã? Castro anuncia escalonamento no comércio e toques a recolher entre novas medidas contra o Covid-19. Confira! Morre sementinha, menor que realizou após ser filmado com um fuzil e entre os reis. Bairro da Gaiola, preso por foto com airsoft em Facebook, DJ Mosaio da Penha é absolvido. Filho externo de um beira-mar vai assumir vaga de vereador assassinado em Duque de Caxias. Vereador é condenado a pagar multa após publicar vídeo atirando em foco do ex-presidente. Dois presentes, Lula. Na coluna sec, Futebol Esporte Companhia. Chamuloso, que elogia, desempenho em Botafogo engolhada. Dá confiança aos jogadores. Botafogo garante 2 milhões e meio de reais após passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Richard Lisson volta a fazer corte de Caxicão igual ao de Ronaldo Fenômeno. Após paralisação do futebol em São Paulo, Cláudio Castro autoriza jogos do Paulistão no Rio. Mas aí depois, muda de ideia. Red Bull Bragantino faz proposta por Nathan, Zagueiro do Flamengo. Roger Machado indica aí os atacantes do Bahia ao Fluminense. Se você pudesse me dizer, aonde vai a sua fé? Rodolfo e Fiuk vencem a prova de resistência. Fiuk é o novo líder. O apresionador revela motivo de saída da Band. Censura. Anderson, Leonardo e Miss Milon vão ficar frente a frente. Wagner Moura avisa que não tem perfis nas redes sociais. Morre a segunda mãe de Xuxa Meneghel. Nils Thelma é vacinada contra a Covid-19. Estou fora da cena na luta da sangue do cérebro, diz José Maire. Kelly Kee descobre o problema de saúde e revela, considerando a cirurgia de última hora. D.K. diz que vida sexual piorou depois da fama. Whindersson Nunes revela o nome do bebê. País C. é possuída. Conta diretor sobre a atuação de Carla Dias em filme do caso Ristoffer. Após acusar Anderson do molejo de estupro, Uncimarão se casa consigo mesmo. Eita. Eis a Fer de Neymar, participante dos bumbum, faça popless em Miami. Confira. B.B. 21. Projota diz que achou que Dami fosse Tata Werneck e a atriz rebate B.B. 21. Me coloca no paredão, pede Gilberto após o tom de Carla Dias. Gilberto chora sozinho na despensa após a volta de Carla. Ou com medo. Antiza também a B.B. 2. Jojo vai começar a faculdade de psicologia. Que é o seu doutor Jordana Glaze. Na coluna no Whatsapp, saiu o randomizado da Ivermectina. Saiu o randomizado da Ivermectina que mostra até 90% de eficácia. E ainda. Governores estão escondendo as finas para poder estabilizar Bolsonaro. E ainda. Arnaldo Jabô escreveu o texto a respeito de Lula para o CBN, só que censurado. Na coluna de Saco Guizarro, crateras aparecem na Croácia após o terremoto. E a última do JAA, uma piadinha para levantar o céu está. Mão André Muni começa a graça. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação. É tudo a Manco. Rapaz, Matias. Você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega ao filho e um gol. Mais uma na minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Manco? A Manco! A Manco! Mais uma na conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para a magia da Páscoa acontecer. O Big, barato, vem pro Big. Com o Val da France, eu quero mais eu e você. Val da France, pra refrescar em um, dois, três. Com o Val da France, vou te beijar sempre outra vez. Val da France, mais que amigos, France. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compra Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz, pernambucanas faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz, pernambucanas faz Eu quero o cashback em paz Em beleza e me deixa zen Com natu cor, tô bem Com natu cor, tô zen Com minha identidade Natural, auto-astral, tintura vegana Revela minha personalidade Respeite sua natureza Com natu cor, revele toda sua beleza Com natu cor E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não, cara Dê, dê o seu like Assim você vai fazer O canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma badalada no sininho? Ative o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Aluno Muito bem De volta E para você Aqui no canal André Amorim Aluno de Universidade do Rio Faz denúncia Sobre lotação Em sala de aula Somos forçados aí De acordo com o jovem Também faltam EPIs E a infraestrutura Para quem está no ensino remoto É precária Um aluno do curso de medicina Da Univran Rio Sediado em Duque de Caxeira Na Baixada Fluminense Que preferiu não se identificar Denunciou ao jornal O Dia Que a unidade de ensino Vem sofrendo com aglomerações E falta de EPIs Equipamentos de proteção individual Em meio a panda Emia do Chorona Vaz Além disso Ele relata Que há casos De pessoas infectadas Na faculdade A faculdade mandou um e-mail Para todos os cursos Dizendo que iríamos retornar De maneira presencial E obrigatória Quem não se sentisse A vontade com o retorno Poderia solicitar Um acompanhamento especial Que a pessoa recebe As notícias impressas E acompanha a aula de casa E acompanha a aula de casa Achamos que os alunos Isso um absurdo E nos juntamos Com o centro acadêmico de medicina Para nos ajudar Mandamos vários e-mails Para a faculdade E pedimos reuniões O estudante diz ainda Que durante uma das reuniões Com a pró-reitora Os alunos relataram Que não se sentiam confortáveis Para retornar ao local Achamos o método De acompanhamento especial Discriminatório Porque a matéria É muito complexa Para ser estudada Por folhas de exercício E quem não quer Se expor ao show A navar Não pode ser privado De ir te assistir a aula Depois ficou acordado Que as matérias teóricas Seguiram de maneira remota E as práticas De modo presencial Pedimos uma confirmação Oficial da faculdade Por e-mail Mas nunca enviaram Continua O jovem denuncia Que após o encontro Com os responsáveis Foi prometido Que a faculdade Seguiria as normas sanitárias Da Organização Mundial da Saúde OMS Mas que isso não aconteceu As salas ficam lotadas Tem umas Tem umas com 50 A 60 alunos Como eu sou do grupo de risco Pedi para ficar Pedi para ficar de casa Assim como várias pessoas Ameaçaram Só que tem dois fatores Que nos prejudicam Não há estrutura nenhuma Para os professores Fazerem aulas online Eles estão usando O próprio laptop E caixa de som E isso acaba nos atrasando De certa forma O aluno disse ainda Que quem optou Por ir presencialmente Também está reclamando Para comportar as aulas Prevenciais De um jeito seguro Tendo de ser feita Uma divisão em duas salas Nossa turma Conta com 100 pessoas Então Teve de ser subdividido 25 pessoas em 4 salas Porém Isso não acontece Também há vários relatos De estudantes De outros cursos Que reclamam Da alocação Procurados pela reportagem Para comentarem sobre o caso A prefeitura de Duque de Caxias Em Unigran Rio Não deram retorno Até a publicação Nesta matéria O delegado da polícia civil É preso por pirataria Investigações apontam Que ele opera Uma quadrilha composta Por outros delegados A agência da delegacia De repressão A agência dos crimes Contra a propriedade Imaterial Prenderam em flagrante Nesta sexta-feira O delegado Marcelo Machado Adjunto da 38ª Delegacia Policial De Vista Alegre Sob a suspeita De cruzir roupas Piateadas Em uma confecção Do Rio De acordo com a polícia civil Além do delegado O empresário Alfredo Alfredo Bailon Dias Sócio dele Também foi alvo Do mandado de busca E apreensão Na casa do delegado Na Tijuca Os agentes Apreenderam tecidos Usados em sua confecção E outros materiais Investigações apontam Que enquanto o delegado Esteve na corredoreira Polícia Civil Ele mesmo montou Uma empresa De confecção De roupas piratas A confecção Produz roupas Com imagens De personagens Que ficaram famosas No cinema E nos quadrinhos Na ocasião O delegado Investigava A delegacia De combate A pirataria A operação Raposa No galinheiro Visa desestabilizar Um grupo criminoso Composto por quatro delegados No qual Marcelo Machado Seria o principal operador Também são investigados Alexandre Zirri Ex-corregedor Sua filha Juliana Zirri Ex-titulada Centésima Quinta Deleceria Policial Robson da Costa Ferreira da Silva Ex-corregedor E Fábio da Costa Ferreira Diretor de Assuntos Internos Marcelo Foi levado Para a cidade da polícia Para prestar Esclarecimentos Eduardo Paes Afirma não ter previsão Para recebimento De novas doses De vacina O calendário Foi suspenso Para idosos De 75 anos Mas A segunda dose Está garantida Em semana De lançamento Do programa Ronda Maria da Penha No Palácio da Cidade Na tarde Desta sexta-feira O prefeito Eduardo Paes Afirmou que não há previsão Para o recebimento De novas doses De vacina Na cidade O calendário Foi suspenso Para idosos De 75 anos Já a segunda dose Está garantida Eduardo Paes Disse Que a procura Pelas doses Foi maior Do que a quantidade Que a prefeitura Do Rio Tem em estoque E confirmou Que houve grande procura De pessoas De outros municípios Pediu ao governador Um calendário Unificado De vacinação Mais de 40 mil Pessoas De outros municípios Vieram vacinar Que a segunda dose Está totalmente garantida Para quem vacinou Pela prefeitura Do Rio Mas não temos previsão De receber novas doses Do Ministério da Saúde Declarou o prefeito Paes afirmou ainda Que a prefeitura Manterá os horários De restrição No comércio Bairros e restaurantes Até as nove da noite Programado até o dia 22 Mesmo que o governador Claudio Castro Tenha estendido Para onze da noite Por enquanto Valem as regras Que nós estabelecemos Até o dia 22 E assim Será mantido Fiquei feliz do governador Acompanhar as medidas Restritivas da prefeitura Que são bastante Equilibradas Mas preservam vidas O Rio Ainda não colapsou Ainda temos capacidade De atendimento Mas temos Sobre a lutação Do transporte público Eduardo Paes Disse que o escalonamento É a grande medida De acordo com o novo decreto O setor de serviços Poderá funcionar Às oito da manhã Às oito horas da tarde A administração pública Às nove da manhã Às sete horas da noite E o comércio em geral Às dez e meia da manhã Às nove horas da noite Exclusivo de o dia Justiça anula edital Do Ministério da Saúde Para hospitais do Rio Bom Enquanto isso Você pode acessar As minhas redes sociais No canto esquerdo da tela No meu Instagram Arroba Canal André Amorim Lembrando que Amorim com M de mamãe No final né No Twitter André Luiz Amorim Lembrando que Meu Luiz é com S de sapato E meu Amorim é com M de mamãe No final Certo É É No Tic Tac É Arroba André Ponto Amorim Meu Amorim com M de mamãe E no E no Facebook André Amorim André Amorim André Amorim A Justiça A Justiça Federal Pediu eliminar Determinando imediato A suspensão dos trâmites E efeitos do processo Do processo seletivo Regido pelo edital Número 14 de 2020 Do Ministério da Saúde Destinado a contratação De 4.117 profissionais de saúde Para atuação temporária Nos três hospitais E três institutos Da Rede Federal de Saúde Segundo a decisão Da décima vara federal Expedida na última Segunda-feira Dia 8 A União deve proceder A reanálise dos documentos Comprobatórios De titulação acadêmica Apresentados no certame Pelos candidatos Que tiveram Pontuação zerada A decisão foi proferida Em ação civil pública Ajuizada pelos sindicatos Auxiliais e técnicos De enfermagem Do município do Rio Saternj E abrange Essa categoria De profissionais Que se inscreveram No certame E tiveram Suas pontuações zeradas Um total De 5.317 auxiliares E técnicos De enfermagem Eliminada E termina Que seja elaborada Pelo Ministério da Saúde Uma nova lista De classificação Do certame O jornal O Dia Procurou o Ministério da Saúde E aguarda Posicionamento da pasta Ministério Público Federal Quer garantir 1.419 profissionais De saúde Na rede federal Do Rio de Janeiro O Ministério Público Federal Em BF Protocolou Ante a Justiça Federal Do Rio de Janeiro Pediu de tutela De urgência Para que a União Seja obrigada A renovar os contratos De 1.419 profissionais Que exerciam atividades Diante do quadro Contratados Contratados Até o momento 3.376 candidatos Sendo que o certame Destina-se A contratação De 4.117 profissionais De saúde Com isso Há um déficit De 741 profissionais Na rede federal De corrente De corrente Do paciência seletiva Em questão Devendo-se levar Em consideração A existência De uma carência Histórica De recursos humanos Nas unidades De saúde Federais Do Rio de Janeiro No hospital Cardoso Fons 62.376 litros De enfermaria Estão impedidos Por falta de médicos Enfermeiros E técnicos De enfermagem No hospital Federal da Lagoa A previsão É que seja Um suspenso Parcial Ou totalmente Serviços Como quimioterapia Exames laboratoriais Tomografias Transfusão de sangue Endoscopia Hemodiálise Centro cirúrgico E pediatria Entre outros A carência de pessoal Também levou Ao fechamento De leis Destinados A pacientes Com Covid-19 Neste contexto Destaca-se Que a diminuição E até mesmo O fechamento De diversos serviços Inclusive destinados A pacientes Com Covid-19 Além do bloqueio De centenas de leitos Um quanto Digitativo de 770 Segundo informações Do Ministério Público Junto ao TC Em um grau De indisponibilidade Em média De 48% Por falta de pessoal Já é uma realidade Nos hospitais E institutos federais No Rio de Janeiro Agora sensivelmente Agravada Pela finalização Dos referidos Dos 1419 contratos Em flagrante Violação No direito A saúde Consectário Logo Do direito A vida E ao valor Axiológico Da dignidade Da pessoa Humana Um dos fundamentos Da República Federativa Brasileira Não só A população Fluminense Como de todas As pessoas No território Nacional Conforme se pode Aferir Das recentes Transferências Derivadas Do estado Do Amazonas Afirmam As procuradoras Da República Marina Filgueira Aline Caixeta E Roberta Trajano Que assinam Ação Covil De 19 Major Olímpio Tem pior No quadro Saúde E é entubado Pela segunda vez No último sábado Com agravamento No quadro Olímpio Teve ser entubado Na terça Ao apresentar Melhora Foi Estubado O senador Major Olímpio Do PSL De São Paulo De 58 anos Foi entubado Na UTI De hospital Particular Em São Paulo Em estado grave Porém Estável Infectado Pelo novo Chornavajos Sapscov2 O político Está internado Desde o dia 3 de março No dia 5 Dois dias Após a internação A assessoria Do senador Negou Que ele Tivesse sido Entubado Os médicos Transferiram Para a UTI Por conta Da gravidade Do quadro Mas Não houve Necessidade De intubação Foi afirmado Na nota No último sábado Dia 6 Com agravamento No quadro Olímpio Teve ser entubado Na terça Dia 9 Ao apresentar Melhor Foi Estubado Todavia No dia seguinte O quadro Clínico Voltou a agravar E o senador Teve de passar Pelo concedimento Novamente Nesta sexta-feira Dia 12 A assessoria Publicou mensagem Nas redes sociais Informando Que o quadro Major Segue estável Mas Requer cuidados A família O senador Major Olímpio Informa Que seu quadro Segue estável Mas Requer cuidados Pedimos à imprensa Que respeite o momento Que seja de recolhimento E de foco no tratamento Continuemos em oração Pelo seu restabelecimento E de todos Neste momento Deus os abençoe Foi o que disse Major Olímpio Na conta Na verdade Na conta Major Olímpio Do Twitter Arroba Major Olímpio Na verdade Quem digitou Foi O pessoal Do Major Olímpio A família Do senhor O São Paulo Na semana Na semana passada Major Olímpio Chegou a participar Sessão No congresso Que discutia A PEC emergencial Por visto chamado O senador Estava em um leito hospitalar O líder do PSL No senado federal Foi um dos três senadores Que foram diagnosticados Com Covid-19 Após uma arrumaria De prefeitos Ter sido feita No congresso nacional Um dos assessores De imprensa De Olímpio Também testou positivo Para a doença E teve de ser internado Com 80% dos pulmões Comprometidos Está intubado Ambulantes Se dizem aliviados Com afrouxamento De restrições de paz A maioria discorna Das medidas adotadas Pela prefeitura Atuando irregularmente Já que Até esta quinta-feira As medidas restritivas Proibiam o ambulante Trabalhar no Rio Os vendedores Estão aliviados Com a permissão Para voltarem A ativa Na sexta-feira Dia 12 Até as 5 horas da tarde Apesar do decreto Nas praias da Zona Sul Muitos continuaram Trabalhando nas areias E no calçadão Janineves de 26 Que há 3 anos Trabalha vendendo drinks E açaí na praia de Copacabana Contra que encontrou Uma brecha na fiscalização E continuou as vendas Durante o período de restrição Tem uma filha de 6 anos Para sustentar Pagou aluguel E tem contas vencendo Não tem como parar de trabalhar Mesmo com a proibição Eu trabalhei assim mesmo Ainda bem que amanhã Estamos oficialmente de volta Janine disse Discordar das medidas adotadas Pela prefeitura Acho que não precisava restringir Os ambulantes Não provocam aglomeração Opinando Lucas Gonçalves de 19 anos Vendedor de água Refrigerão e cerveja Acredita que a maior parte Das aglomerações Acontece nos quiosques E sempre a noite Daqui que eu tive meu sustento Se eu não trabalhar Não pago meu aluguel No último final de semana Deixei de vender muito Por isso Não parei de rodar por aqui Fico atento A fiscalização Evitei ficar parado Em um só lugar O camelô Não causa aglomeração Passava a restringir o horário Como vai ser Amanhã Acho que a restrição Era necessária Mas não dessa forma Carlos Andrade De 23 anos Que vende drinks Nas areias Da praia do arcoador Revela que a necessidade Falou mais alto A gente dá um jeito E trabalha Mesmo não podendo Ainda bem que vai liberar amanhã Quer dizer Amanhã no caso Sexta-feira Dia 12 Bairos e quiosques Abertos Até as 9 horas da noite As regras mudam também A partir desta sexta-feira Dia 12 Também para bairos e quiosques Que ao invés de 17 horas Poderam funcionar Até as 9 horas da noite A mudança Ainda não é a ideal Na opinião dos empresários Melhora Mas ainda é longe Do ideal Porque continua Não ajudando Para pagar Nossas despesas O mais razoável Seria até as 11 horas da noite Não entendemos Qual o critério Para esta decisão De pode Até as 9 horas da noite Por que não Até as 11 horas da noite Vamos continuar lutando Para mudar isso Afirmo Gabriel Fonseca De 37 anos Que o pretal De um bar No Leblon Na zona sul do Rio Já os donos Dos quiosques Estão mais satisfeitos É um bom começo Para nós Já vai aliviar Nos prejuízos Que tivemos Nesta última semana Nesta semana Mesmo sem funcionar Tive de deixar O freezer ligado Para manter as bebidas E alimentos Que estão à validade O gasto de luz Foi mantido Enquanto não faturamos nada Além disso Perdi muitos alimentos Que não tinha como guardar Agora correr atrás E trabalhar Ainda não vai dar Para recontratar Os funcionários Que tive de dispensar Mas vai ajudar Diminuir os prejuízos Relatou Tadeu de Lima Para o pretal E do quiosque De Naná Na barra da Tijuca Na zona oeste Do Rio Saiba o que muda Com as novas medidas Restritivas do Rio Prorrogadas até o dia 22 Setores de comércio Serviço Terão horários Diferentes de entrada E saída Para evitar aglomerações Nos transportes públicos O aumento em 20% Na procura por emergências A alta taxa De ocupação De leite e UTI Que passa dos 90% A chegada De novas variantes E a dificuldade De manter o cronograma Da vacinação Dão um tom de gravidade Da Covid-19 no Rio Se o cenário Não é o pior do país Mas ainda assim Inspira a preocupação Nesta quinta-feira A prefeitura Anuncia uma mudança Em relação As medidas restritivas Que estão em vigor Desde a semana passada A principal alteração É no horário de funcionamento Dos bais e restaurantes Que agora poderão funcionar Das 10h30 da manhã Às 9h da noite O que continua proibido É a permanência De pessoas na rua De madrugada Entre 11h da noite E 5h da manhã Sob risco de multa Todo o comércio Deveria funcionar Com 40% Da capacidade total Desta vez O decreto é válido A partir da meia-noite Desta sexta Até o dia 22 de março Confio que muda O setor serviço Deverá funcionar Às 8h da manhã Às 5h da tarde O setor da administração pública Funcionará Entre 9h da manhã E 7h da noite Então Funcionará Entre 9h da manhã E 7h da noite O comércio em geral Incluindo bais Restaurantes e quiosques Deverão funcionar Entre 10h e meia Da manhã E 9h da noite O horário É válido Inclusive Para os quiosques Da orla Antes proibidos Os estabelecimentos No entanto Deveão seguir Com rigor O horário de funcionamento Sob multa De 14 mil reais E até fechamento Por 15 dias Punição prevista No diário oficial Não vai ser tolerado Não vai ser tolerado Nenhum tipo de aglomeração Os bais Serão fechados Por 15 dias Caso desculpa Isso está no decreto Está todo mundo Mais do que avisado Afirmou o secretário Municipal de Saúde Daniel Sorance Na semana passada A reportagem De o dia Flagou Dono de Bais Desrespeitando o decreto Inclusive Escondendo clientes Comércio de ambulantes Na orla Poderão funcionar Até as 5h da tarde Antes estavam proibidos Importante Que os quiosques Do calçadão Entram no comércio Que deverá funcionar Entre 10h e meia E 9h da noite 10h da manhã E 9h da noite Boates Casas de espetáculo Rodas de samba Seguem proibidas A permanência De pessoas paradas Na rua Seguem proibidas Entre 11h da noite E 5h da manhã Aglomerações Em praças Serão fiscalizadas Com rigor A multa É fixada Em 562 reais E 82 centavos Para cada pessoa Que descumprir O decreto prevê Que a secretária De Ou melhor Secretaria De ordem pública E a vigilância de saúde Podem ordenar Regras específicas Mais duas Para bairros e ruas Que descumpram as medidas Lapa Olegal e Marcial Nabarra Dias Ferreira No Leblon Vista Alegre Nós podemos ter medidas restritivas Ah, melhor Lapa Olegal e Marcial Nabarra Dias Ferreira No Leblon Vista Alegre Nós podemos ter medidas restritivas Para estes lugares Comentou o prefeito Eduardo Carlos A exposição e a venda De bebida alcoólica Em bancas De jornais E revistas Também são proibidas Prefeitura Escalou no horário Para conter Causa Do transporte público As novas medidas restritivas Tiveram desta vez Uma preocupação especial Com o transporte público Apontado pelos especialistas Como um dos principais Disseminadores do Rio A partir desta sexta-feira Haverá um escalonamento De entrada e saída Para evitar o caos No horário de rush Nos ônibus Trens Metrôs E DRTs Haverá um escalonamento Vamos fiscalizar Mas é uma tentativa De diminuir a pressão Sobre os transportes públicos Eles são um dos principais Vetores de contaminação Ao lado das aglomerações Nós buscamos aqui Tentar diluir O deslocamento da cidade Ou melhor Haverá um escalonamento Vamos fiscalizar Mas é uma tentativa De diminuir a pressão Sobre os transportes públicos Eles são um dos principais Vetores de contaminação Ao lado das aglomerações Nós buscamos aqui Tentar diluir O deslocamento da cidade Em mais horas Durante o dia Isso foi discutido Debatido com diferentes Setores de atividade econômica Nós decidimos Então a partir de hoje Fazer esse escalonamento Nos horários de início e término Explicou o prefeito Eduardo Paes Bom, no caso No caso Hoje se referindo A quinta-feira dia 11 Tomamos uma aglomera aqui Anvisa proíbe máscara de acrílico Ou com válvulas em aeroportos As mudanças começam a valer No dia 25 deste mês A agência nacional de vigilância sanitária Anvisa Aprovou nesta quinta-feira Novas medidas a ser adotadas Nos aeroportos e aeronaves Em razão do surto de Covid-19 Com intenção ao uso de máscaras Pelos viajantes As mudanças começam a valer No dia 25 deste mês A Anvisa aumentou o rigor No controle das proteções faciais Usadas pelos passageiros Nas regiões aeroportuais Por causa do surgimento De novas variantes E do agravamento Das taxas de transmissão Da doença em todo o país O uso da máscara É um ato de cidadania Uma medida em defesa Da própria vida E do próximo Disse o diretor Alex Machado Campos Responsável Responsável pela quinta diretoria Da Anvisa E relator da mudança Na RDC O diretor Alex Campos Lembra ainda Que para mitigar A propagação do SARS-CoV-2 E consequentemente Surgimento de novas variantes É preciso reforçar O distanciamento social A higienização das mãos E o uso de máscaras faciais Dentre essas ferramentas Para a proteção da saúde É importante destacar O uso eficaz das máscaras Especialmente pela população Que transita por ambientes Confinados e coletivos O que muda? Para proteger a saúde De um viajante A máscara deve estar Bem ajustada ao rosto Cobrindo nariz E boca Sem aberturas Que permitam a entrada Ou saída de ar E gotículas respiratórias Com as alterações Aprovadas nesta quinta-feira Os modelos Que não garantem Essa proteção Não serão mais aceitos Nos aeroportos E nas aeronaves Bandanas Lenços Protetores faciais Do tipo face steel Face shield Não serão permitidos Assim como Máscaras de acrílico Ou de plástico transparente E as com válvulas de expiração Dos tipos N95 Ou PFF2 As máscaras N95 PFF2 Sem válvulas Seguem recomendadas As máscaras de tecido Confeccionadas Artesanal ou industrialmente Com material como Algodão e tricolim Continuam permitidas Máscaras de acrílicos Devem observar Devem observar o distanciamento Mínimo de 1 metro Em relação aos demais Viajantes A obrigatoriedade Do uso de máscaras Não vale para as praças De alimentação Durante a refeição Evidentemente Pessoas com transtorno De espectro autista Com deficiência intelectual Com deficiências sensoriais Ou com quaisquer Outras deficiências Que as impeçam De fazer uso Adequado A proteção E crianças Com menos de 3 anos De idade Não serão obrigadas A usar A proteção facial O aumento Nas exigências Das máscaras Nas regiões Aeroportuais É mais uma das ações Que vem sendo construídas E atualizadas Pela Anvisa Com base Em evidências científicas De acordo com a evolução Do contexto epidemiológico No Brasil E no mundo A agência Pretende contribuir Para a implementação De uma nova cultura Sanitaria brasileira Por meio da mudança Comportamental Para a população Para uma nova etiqueta No controle A panda Emia Conclui o diretor Alex Campos Pesquisadores Identificam 6 novas linhagens Do vírus Da Covid-19 O estudo Foi realizado Pela Universidade Federal do Tocantins E mostra Que dentro Desses 6 genomas 2 são variantes Do vírus Amazonense Esquisadores Do Tocantins Identificaram 6 linhagens Da Covid-19 Circulando no estado O estudo Foi realizado Pela Universidade Federal do Tocantins E mostra Que dentro Desses 6 genomas 2 são variantes Do vírus Amazonense Que é transmitido Que é transmitido Com mais facilidade As informações São do portal UOL Variante É uma parte Isolada Do vírus Cuja sequência Do genoma De fé E daquela De um vírus De referência Já uma linhagem É um conjunto De variantes Que se originaram De vírus Ancestral comum Quando você tem Um braço Que fica mais distante Dos outros genomas Ele se torna Uma nova linhagem Que explicou Biologista e professor Na UFT Fabrício Souza Campos De acordo com ele Essa caracterização Genômica Faz com que Seja possível Saber o tipo De vírus Que está circulando Em determinada região O pesquisador Disse que Em primeiro Foi realizado Diagnóstico De SARS-CoV-2 Em 500 Moedadores Da cidade de Aguaíno Em fevereiro deste ano Dos resultados positivos Foram selecionados As amostras Com maior carga viral Para o sequenciamento Que foi realizado Na UNB Laboratório de Baclu Vírus Após o sequenciamento A montagem Dos genomas E análises Demonstrou A circulação De quatro variantes De diferença Em seis genomas De SARS-CoV-2 Tocantinense Afirmou o professor Ainda segundo ele A identificação De variantes E de suas formas De manifestação É imprescindível Na elaboração De estratégias De combate Ao vírus Estudos preliminais Demonstram Que a variante P1 A que surgiu Primeira em Manaus Por exemplo Apresenta uma maior Capacidade de transmissão Isso reforça A necessidade Dos cuidados básicos Como o uso De máscaras Assepsia Das mãos Com álcool E o distanciamento físico A Secretaria de Saúde De Tocantins Foi procurada Pelo UOL Mas informou Que ainda não foi notificada Oficialmente Sobre os resultados Da pesquisa Em nota A pasta estadual Diz que aguarda Documentação Para providenciar As notificações Oficiais Junto ao Ministério Da Saúde A LERJ A prova O uso De capacete Que reduz Em 60% As internações Em UTIs Por povil De 19 A tecnologia Criada E produzida Por pesquisadores Do Ceará Tem aprovação Um projeto de lei Que autoriza A utilização Do capacete ELMO No tratamento De pacientes Com corvil De 19 Em hospitais Estaduais E de campanha Foi aprovado Nesta quinta-feira Pela Assembleia Legislativa Do Rio A LERJ De acordo Com a intelectual Gista Tânia Vergara O equipamento É um concentrador De oxigênio Que reduz O risco De ser intubado Segundo a LERJ O capacete ELMO É um mecanismo De respiração Artificial Que pode diminuir Em até 60% A necessidade De intubação Em leite De unidade De terapia intensiva UTI A tecnologia Criada e produzida Por pesquisadores Do Ceará Tem aprovação Da Agência Nacional De Vigilância Sanitária Anvisa O projeto de lei Foi aprovado Com urgência Pela LERJ Incluindo a proposta Que a aquisição Do capacete ELMO Deve ser feita Com recursos Do SUS Esse capacete Tem eficácia Comprovada No Ceará E também Em Manaus Com certeza Poderá ser Um grande instrumento Para salvar Vidas E ajudar No trabalho De profissionais Da saúde Agora Confiamos Na sensibilidade Do governador Para que possa Sancionar o quanto Antes A lei Afirma o deputado Anderson Alexandre Autor do projeto Ainda Segunda pasta Utilizando Utilizando o mecanismo De respiração Não invasivo O capacete ELMO Pode ser aplicado Em pacientes Considerados De baixa E média Complexidade Com isso Além de desafogar Os leitos De UTI Evita efeitos Decorrentes Da intubação Como A sedação Por longo Tempo E o uso De medicamentos Que prolongam O período De recuperação Dos pacientes Profissionais Da educação Da rede Municipal Fazem protesto Na frente Da prefeitura Do Rio Sindicato Estadual Profissionais Da educação Do Rio de Janeiro Pede Pela interrupção Do retorno Das autos presenciais Profissionais Da educação Sindicato Estadual Profissionais Da educação Do Rio de Janeiro E CEPRJ Fazem um protesto Na prefeitura Do Rio Na cidade nova Na tarde Desta quinta-feira Os profissionais Levaram Coral de Flores Para homenagear Colegas Estudantes Vítimas Da Covid Dezenove Estamos pedindo A interrupção Desse retorno Das autos presenciais Porque não há Segurança sanitária Até que a gente Tem um controle Cremiológico Que não existe De fato No Rio de Janeiro Esclareceu A coordenadora Na capital Do CEPRJ Duda Quiroga Além disso Quiroga Afirmou Que nem todos Os profissionais Da educação Receberam integralmente O 13º salário Boa parte Ainda não recebeu Pagamento Estamos pedindo Que sejam convocados Boa parte Dos nossos concursados Já que isso Garantiria A aula dos nossos Estudantes Remotamente Neste momento Que é o seguro Para a vida Estamos pedindo Que os funcionários Sejam incluídos Na lei 6.323 Estamos fazendo Reivindicações De todas as pautas Específicas Da nossa categoria Mas também Sobretudo Da vida de todos E todas Argumentou Ao dia A Secretaria Municipal De Educação Afirmou Que 270 Unidades escolares Do município Retomaram as autos Prevenciais Em fundos adaptados Que vão das 7h30 Da manhã Às 5h30 Da tarde Além disso Horários de entrada Lanche E saída Devem acontecer De forma escalonada Para evitar a aglomeração Todos os estudantes Independente Do retorno As aulas presenciais Deveram participar Do ensino remoto Por meio Do Rio Educa em Casa Rio Educa na TV Material Rio Educa E demais recursos Até o momento 24 mil alunos Que podem ser atendidos Pelo ensino presencial 23 estudantes Da região municipal Tiveram suspeita De Covid-19 Eles estão afastados Do ensino presencial Se for informado Que num período De 14 dias Há três ou mais casos Relacionados Pessoas que tiveram Contato entre si E turma de diferença A Secretaria de Saúde E Educação Tomam em conjunto As decisões fechar Ou não a escola Explicou a Secretaria Primeira semana de aula Apenas 22 mil estudantes Da rede estadual De ensino Compareciam No retorno Das aulas presenciais Que começou No dia 1º de março Com cerca de 700 mil estudantes Matriculares Em unidades escolares De todo o estado A Secretaria De Estado De Educação Do Rio Se educa Informou Que 300 mil Baixaram o aplicativo Para assistir As aulas online Mas 58 mil Não tem conexão Na internet Além disso Aqueles que tem acesso A computadores E smartphones Criticam a plataforma De ensino online E o pacote de dados Oferecido pelo governo Alguns estudantes Têm criticado O pacote de dados Oferecido pelo governo Para assistir As aulas online E dependem De redes próprias De internet Além da falta De conexão Alguns alunos Também reclamam Da baixa qualidade Da plataforma Com o Rio De 19 no estado Até esta quinta-feira A Secretaria De Estado De Saúde A SES Registrou 601.666 casos Confirmados E 34.083 óbitos Por chorar navarras No estado Nas últimas 24 horas Foram contaminizados 2.094 novos casos E 190 mortes A cidade do Rio Receberam Nas últimas semanas 18 novos casos Das novas navarienas Por chorar navarras Ao todo A Fiocruz Já comunicou 43 casos Na capital 13 deles De moradores E o restante De turistas O número Acendeu o alerta E junto com a alta De internações E procuras Por atendimento De emergência Reforçou Na Secretaria de Saúde A necessidade De prorrogar As medidas De restrição Elas foram publicadas Na edição Desta quinta-feira Do Diário Oficial A principal novidade É que bares e restaurantes Funcionarão Entre 10 de meia da manhã E 9 horas da noite Cláudio Castro Recomenda A chá de camomila A João Dória Júnior Após receber Crítica do Tucano O governador do Rio É um dos cinco Que retiraram Seu nome De carta assinada Em conjunto Chamada de Pacto Nacional Em Defesa da Vida E da Saúde O governador Interim do Rio Cláudio Castro E PSC Tomou Ou melhor Usou as redes sociais Para rebater O colega paulista Castro Chamou Castro Mandou João Dória Do PSDB Tomar um chá De camomila A declaração Veio após Dória Criticar o governador Do Rio de Janeiro Do estado do Rio de Janeiro Por flexibilizar Medidas de contenção Na disseminação Do novo senhor Navarro Respeito O governo Do São Paulo Reconheço a liderança Mas acho que está fora do tom Espero que sua atitude Não seja reflexo Do novo cenário eleitoral E sim por conta do aumento De casos da Covid Recomendo a ele Um chá de camomila E que custe São Paulo Porque do Rio Cuido ele Escreveu o governador Interim do Rio E sua conta no Twitter Castro é um dos cinco governadores Que retiraram seu nome De carta assinada em conjunto Chamada de Pacto Nacional em Defesa Da Vida e da Saúde Também retiraram o nome Do documento Os governadores Amazônia Rondônia Paraná e Santa Catarina Lamento que o Rio de Janeiro Onde vivi parte da minha vida E conheci minha esposa E tenho tantos e tantos amigos Ao invés de ter medidas Que restringam E com isso Protejam a sua população Faça exatamente O caminho oposto Mas não cabe a mim Fazer esses juízos Esses juízos Devem ser Da população do Rio de Janeiro Disse Eduardo Ao comentar sobre possíveis restrições A viagens interestaduais O governador declarou Que não fará restrições A nossos vizinhos Nós somos um só país Durante sua fala O governador voltou A fazer críticas Ao governo federal Dizendo que lamentavelmente Não há uma coordenação nacional Para o combate A Panda Segundo Dória São os governadores Principalmente Os que assinaram Um pacto nacional Que são comprometidos Nessa coordenação Reforçou o que espera Que os outros governadores Que não assinaram um pacto Possam refletir sobre isso Dória destacou O trabalho dos governadores Que assinaram um pacto Todos esses 22 governadores Estão trabalhando Inclusive em alguns casos Consorciadamente Para a aquisição De mais vacinas Independentemente Do governo federal Que sistematicamente Dique Comprou vacinas Comprou vacinas E comprou vacinas O que nós precisamos É das vacinas E não do anúncio Das vacinas Pessoas querem vacinas No braço E não no papel Não é isso Que está acontecendo Isso Prefeitura Ao anunciar As novas medidas Restritivas Para conter A disseminação Do Covid Do Estado Dória fez um apelo Para que o prefeito Da cidade de São Paulo Bruno Covas O PSDB Mobilizar as prefeituras Regionais Prefeituras Todos os sistemas De viginação Sanitária Sanitária Para uma ação Mais rigorosa Diante da situação De emergência Que nós estamos Agora Ressaltando Que a viginação Sanitária É fundamentalmente Uma responsabilidade Municipal O apelo Governador A se estender A prefeição Da região metropolitana Do interior E do litoral Do Estado Sejam solidários Com os cidadãos Sejam solidários E atuem Para defender Aqueles que fazem O correto Diz-se Ao defender Aqueles que adotam As medidas De distanciamento Social Ao fazer o pedido Vai reforçou Estamos em uma fase Emergencial E isso exige Também uma ação Emergencial Da vigilância Não houve tempo Para evitar Desmotorista Que conduzia A BRT No momento Do acidente Na translet Uma passageira Morreu E outros 34 passageiros Ficaram felizes Motorista Fugiu do local Motorista Rodrigo Sanso Funcionário Que conduziu A BRT No momento Do acidente Com um carro Que matou Uma passageira E deixou 34 feios Relatou Que os gritos De desespero Dentro do coletivo Foram intensos Em conversa Com o diretor Sindicato Motorista Cobradores De ônibus Rio de Janeiro Sintratur De Rio Admir Francisco O motorista Detalhou o momento Da colisão De acordo Com Rodrigo Ele estava Trafegando Na avenida Dom João VI Na trans-oeste E de repente Viu o choque Lateral Causado Pelo Veículo De passeio Após o contrato O BRT tombou Foi muito rápido Não houve tempo Para evitar Foi como se fosse Um instantâneo Choque E perdeu O controle Do articular Os gritos De desespero Eram intenso No momento E mesmo saindo Do veículo Conseguiu ajudar Outros a sair Contou o diretor Sindicato Após conversa Com Rodrigo Em um vídeo Enviado aos colegas De profissão Minutos depois do acidente O motorista Analisando a dimensão Do acidente Disse que o susto Foi grande E agradeceu O apoio A preocupação Está tudo bem Vamos torcer Para que tudo Dê certo Foi um milagre De Deus Disse ele Na gravação Segundo o representante Dos motoristas BRT E diretor Sindicato A falta de fiscalização Nesse trecho E a negligência Dos motoristas São constantes No local Já estava previsto Que em algum momento Uma tragédia Aconteceria E isso só não foi pior Devido a experiência Do condutor Do BRT Que conseguiu amenizar As consequências Do acidente O motorista Do veículo de passeio Que teria provocado Choque Fugiu do local Do acidente Peios da polícia Civil estiveram No local E periciaram O veículo A polícia Colheia impressões Digitais no carro Para descobrir A identidade De quem estava Dentro do veículo Testemunhas contaram Que além do motorista Havia uma mulher E duas crianças Eles sumiram Do local Após o acidente O carro tem placa Da cidade de Santo André Em São Paulo Foi levado Para a parte Da ligacia De Guaritiba Em um áudio Enviado ao whatsapp Do dia Cujo telefone É o 0 operador 21 987628248 Repetindo 0 operador 21 Que é o VV Aqui do Rio 987628248 Uma mulher Que não teve Identificação revelada Diz que estava Atrás do BRT Quando aconteceu O acidente Esse carro vermelho Invadiu a pista O motorista Não conseguiu frear E tombou Tem muita gente ferida Tem gente morta Tem uma moça Presa nas ferragens Muito triste Dessa baforna Eliana Almeida De Carvalho De 56 anos Foi a vítima fatal Do acidente Envolvendo um carro De passeio E um ônibus BRT Que aconteceu Por volta Das 20 Para as 8 Da noite Dessa quarta-feira Entre as estações Embrato E Mato Alto No corredor Transoeste Mães de três filhos E a voz de três netas Parentes e amigos Contaram em entrevista Ao RJ1 A TV Globo Que Eliana Trabalhava em uma escola No Eclipse Bandeirantes Na zona oeste do Rio E que não fazia parte Da sua rotina Voltar de BRT Para casa Eliana ia para o trabalho Todos os dias De BRT Mas sempre voltava De carona No entanto Na noite de ontem Quer dizer No caso Na noite de De Na noite No dia 11 de março A amiga Que a levava De volta Passou mal E ela precisou Retornar Usando o meio De transporte A Inhal Segundo Clarence Eliana Ele evitava Voltar de BRT Por causa Da aglomeração O jornal Dia procurou A Secretaria Municipal De Infraestrutura SMI Para apoiar A denúncia Sobre a falta De fiscalização Apontada Pelo Sintra Turbio Na matéria Até o momento Não houve retorno O espaço Está aberto Para a resposta Castro Castro Anuncia escalonamento No comércio E toque de recolher Entre novas medidas Contra Covid-19 Confira Governador do Rio Anunciou toque de recolher E fechamento de bairros E restaurantes Às 11 horas da noite Estado decidirá Com o município Sobre o fechamento De escolas Na próxima semana Governador interino do Rio Cláudio Castro Pece-se no seu início Da tarde Nesta sexta-feira Que vai publicar Uma minuta De decreto Com diversas medidas Para enfrentar A panda Emia no Estado Que começam a valer Nesta sexta-feira E vão vigorar Até a próxima quinta-feira Castro diz Que pretende fazer Uma política unificada No Estado Recebi prefeitos Majoritariamente Da região metropolitana E colocamos O que foi conversado Na reunião da manhã Para que a gente Pudesse fazer Decreto estadual E ter uma política estadual Unificada De enfrentamento A Covid-19 Disse em coletiva De imprensa Na sede do governo No Palácio Guanabara Em Langeias Na zona sul do Rio O governador Disse que a aquisição De vacina Seria discutido Semanalmente Entre prefeitos E governador do Rio Estados e municípios Trabalharam juntos Pela aquisição De novas vacinas Alguns municípios Que já tinham anunciado Compartilharam contras Disse Castro também Anunciou Que trabalha Com o calendário único De vacinações O governo do Rio Também informou Que municípios E o governo Decidirão Até a próxima semana Sobre a suspensão As aulas presenciais Definimos Que decidiremos Até semana que vem Não iríamos fechar hoje O Brasil Não iríamos fechar hoje Vamos definir Com os prefeitos Até semana que vem Uma situação de colaboração Somos um único estado Talvez seja A grande mensagem Afirmou o governador Na sexta-feira Já duas Entre os pontos anunciados Estão Vedadas de circulação Em praças públicas Entre 11 da noite E 5 da manhã Vedadas boates Casas de espetáculo Rodas de samba Drive-ins E drive-ins Continuam Vedadas boates Casas de espetáculo E rodas de samba Os drive-ins Continuam Bais e restaurantes Podem funcionar Até as 11 horas da noite Com 50% da capacidade Municípios podem restringir Este horário Serviços de delivery Take-away Drive-through Sem limitação de horário Vedado o funcionamento De pistas de dança Comércio funcionará Em horário escalonado Vedada a venda De bebida alcoólica Em banca de jornal Zoológicos Parques Museus Academias Casas de festa E recriação infantil Devem funcionar Com 50% de capacidade Ampliação E incentivo A home office Principalmente Para idosos E pessoas Com comorbidades Morre Sementinha Menor que Realizou Após ser filmado Com um fuzil Em Eros dos Reis Na época Em que o vídeo Foi filmado Em 2018 Sementinha Tinha apenas 12 anos Morreu Nessa quinta-feira Dia 11 O traficante Menor de idade Conhecido como Sementinha Durante um confronto Com policiais No Morro da Glória Em Andes dos Reis Na Costa Verde Ele ficou conhecido Em 2018 Após viralizar Na internet Com um vídeo Onde aparece Portando um fuzil E cantando uma música Com apologia Ao tráfico de drogas No Morro da Fraude Na época O menino Tinha apenas 12 anos Sementinha Foi baleado Durante o patrulhamento Da polícia militar No Morro da Glória A corporação Afirma Que a agência Do 33º Batalhão Fiz militar Em Heros Reis Faziam uma ronda Na comunidade Quando foram atacados Por criminosos O que ocasionou Um breve confronto Dois suspeitos Foram feridos Durante a ação Um deles Foi levado Para o hospital Municipal De Japoíba Enquanto o outro Já foi encontrado Morto De acordo Com a PM Durante o confronto Um policial Também foi ferido Na perna Mas recebeu Atendimento médico E passa bem Na ação Foi apreendidas Duas pistolas Nove milímetros Pinos de plástico Balanças de precisão Fitas E uma quantidade De drogas Não contabilizadas O caso foi registrado Na 70ª Sexta Sexta De violência policial Em Heros Reis No vídeo No vídeo Filmado Dois anos Semitinha Fez referência Do traficante Conhecido como MG Da favela do Antares Em Santa Cruz Na zona oeste do Rio Apontado pela polícia Chefe do tráfico No Morro da Fraude Deve ser Morro do Frade Deve ser Eu sou cria Dessa Dessa zorra Na Vasco Conhece tudo Se botar Lá no sertão Tá com rajadão Então bota a cara Pra ver Bentinho Tá revoltado Esse é o complexo Do Frade MG é pra caraca Pra não dizer outra coisa Tanto tava menor No vídeo Exclusivo de O Dia Baile da Gaiola Preso por foto Com Airsoft No Facebook DJ Mosaio da Penha É absolvido Juízo decide Que provas São frágeis E policiais militares Retrataram De forma superficial Os faço Na rasa Na violência Moisés Virculando da Silva Rocha O DJ Mosaio da Penha Foi absolvido Nesta quarta-feira Do processo Em que a real Foi a associação Em tráfico de drogas A liberdade Veio passado Um ano E sete meses Da tarde de domingo Em que ele foi preso Em um clube de holoria Na zona norte do Rio Onde ia tocar Contra o DJ Foram usadas As fotos feteadas De seu Facebook Em que ele aparece Como Airsoft Arma de pressão Usada em jogos A prisão De Moisés Virculano da Silva Rocha De 23 anos Acontecia na semana Em que o STF Analisava o recurso De um prédio Ou melhor De um pedido De habeas corpus De outro DJ Da área Renan da Penha Que também estava preso Mozaia Mozaia Helper Associação E tráfico de drogas Em um processo Com mais de 20 pessoas Do complexo da Penha Na audiência De julgamento Desta quarta-feira Todos foram absolvidos O juiz Rubens Casar Considerou que havia Fragilidade nas provas Ouvidos em juízo Os policiais militares Retrataram de forma superficial Os faço na razo Na denúncia E esse modo A absolvição dos acusados É medida que se impõe Anotou o magistrado Muito bem, muito bem, muito bem Lembrando que você pode acessar No canto esquerdo da tela As redes sociais Você pode acessar O meu Meu Instagram Arroba André Ou melhor Arroba canal André Morim Desculpa Arroba canal André Morim O meu O meu Twitter Arroba 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 André Luiz Amorim Meu TikTok Arroba André.Amorim E O meu E a minha fanpage No Facebook André Amorim Traço Frasbootipo Combinado? Lembrando que no Twitter É André Luiz Amorim Meu Luiz conhece E meu Amorim O meu Amorim Voltando ao nosso A absolução foi atrasada em um ano A audiência de ontem No caso de A audiência de A audiência de sexta-feira Não, de quinta-feira No caso Não, de quinta-feira A absolução foi atrasada em um ano A audiência de De quinta-feira Estava marcada para Março do ano passado Quando Includiu A panda Emíada Covid-19 No estado do Rio E a sessão precisou ser adiada No inquérito As provas que Apontavam que o DJ Mosaica Penha Era associado ao tráfico E praticava tráfico de drogas Eram baseadas em imagens Recolhidas da conta Do Facebook Do DJ São fotos em que Moisés Posa com armas de airsoft Jogo desportivo Em que os participantes Simulam operações policiais Ou Militares com armas de pressão É o que Travou aqui Bom Lembrando que Esse é o seu jornal É o seu jornal É um jornal Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuar o jornal. Além das imagens, também servia como prova na denúncia, a palavra de um policial militar que relatou ter ouvido de um colega que Moisés já havia trocado tios com ele em confronto e que o jovem seria o responsável por abastecer 17 bocas de fumo na comunidade, ou da comunidade. Eles pegaram uma foto minha com uma arma de Airsoft de 2014, dizendo que era de 2016 usando a foto como prova contra mim. Desfocar a ponta da arma, que é a abóbora, identifica que é um armamento elétrico de game, que é a famosa Airsoft, contra o DJ. O que mais me indignou foram o que falaram os policiais. Um falou que trocou tiro comigo, outro disse que eu abasteci as 17 bocas de fumo do complexo da Penha. Como eu fazia isso se nunca tinha ligação com o tráfico? Ganharam o que com isso? Questionou. Para Moisés, sua prisão é fruto de uma perseguição ao baile da gaiola, que acontece no complexo da Penha, zona norte do Rio. Eu acho que eu fui preso pela perseguição do baile da gaiola. Querem acabar com o baile na comunidade. Vão lá e prendem o DJ. Quem bota o dinheiro no baile da gaiola, por exemplo, que eu comecei no Carnaval de 2016, não é traficante nenhum. Eu meio que não tinha um bom sonho. Comecei com barraqueiros que vendiam a bebida. Eles querem botar tudo em cima do DJ, em vez de ir atrás de quem é o culpado. O advogado de Moisés, Ednardo Mota, concorda que a prisão tenha sido motivada por perseguição, ao funk. Trata-se de uma perseguição política que busca criminalizar artistas populares. O funk, principalmente. Os policiais deixaram claro, na audiência, que tinham a intenção de vincular o baile funk ao crime. E que o evento não seria apenas para a diversão. Afino. Por ser do complexo da Penha, o DJ ficou preso por nove meses na penitenciária Gabriel Ferreira, Castilho, conhecida como Banco 3, para onde vão os chefes do Comando Vermelho. No dia 14 de maio do ano passado, Moisés conseguiu a liberdade provisória e agora foi absolvido no processo que foi concluído. Eu estou normal. Não aconteceu nada mais do que o certo, o merecido. Eu nunca deveria ter passado por isso. Estou mais aliviado porque estou livre de uma acusação falsa. Agora não resta nada mais do que justo eu pedir em unização do Estado. Passei por tudo isso. Não provaram nada. Afirma do DJ. Moisés Herculano da Silva Rocha foi preso por policiais da UPP, Fé Sereno, no Clube Olaria, na Zona Norte do Rio, no dia 25 de agosto de 2019. O DJ vinha sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Unidade. Ele chegou no evento para tocar e ao se apresentar para o suposto contratante do show, descobriu que tratava-se de um policial. Me ligaram na sexta-feira, me contratando para eu ir tocar no domingo ao meio-dia. Quando cheguei lá, não era festa nenhuma. Me apresentei para o suposto contratante e o cara apertou minha mão e me algemou. O outro já veio com a arma na minha cara e perguntou, cadê a droga? Lembro-se de dia. Moisés foi levado para a 21ª Delegacia Policial em Montessor, onde descobriu que tinha mandado de prisão em aberto por tráfico e associação. A PM disse que investigações não são responsabilidade da Polícia Militar e nosso policial. A reportagem procura a Polícia Civil e a Guarda, Heitor. Filha de Fernandinho Beramar vai assumir vaga de vereador assassinado em Duque de Caxias. Em seu primeiro mandato, no Legislativo da cidade, Fernanda Costa, então suplente, assume vaga definitiva após a morte de Danilo do Mercado. A vereadora suplente, Fernanda Costa, do MDB, filha do traficante Fernandinho Beramar, vai assumir a cadeia do vereador Danilo Francisco da Silva, Danilo do Mercado, PMDB, na Câmara no Espaço do Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Danilo do Mercado foi morto ativo nesta terça-feira no bairro Jardim Primavera. Seu filho, identificado como Gabriel Francisco Gomes da Silva, de 25 anos, também foi morto no atentado. A divisão de municípios da Baixada Fluminense investiga o caso. Fernanda Costa, de 32 anos, já atuava na Câmara de Caxias, na cadeia provisória, que pertenceu ao vereador Sandro Lelis, que se licenciou do cargo para assumir vaga na Prefeitura como Secretário de Serviços Públicos. Após Fernanda Costa, em vaga definitiva, deve acontecer no início da próxima semana. Fernanda Costa está em seu primeiro mandato na Câmara de Caxias, que teve 3.999 votos nas últimas eleições municipais, em novembro do ano passado. O vereador é condenado a pagar multa após publicar vídeo atirando em foto do ex-presidente Lula. O vídeo publicado em 2019 mostra inspetuar Alberto, apelido de José, usando uma arma de fogo para disparar 10 tios contra uma foto petista. Em decisão conferida nesta quinta-feira, pelo juiz da segunda-feira, Silvio São Bernardo do Campo, parlamentar serense, foi condenado a pagar R$ 5.000 para o ex-presidente. O vereador José Alberto Basso Guerra Júnior, do Código de Fortaleza, no Ceará, foi condenado nesta quinta-feira a indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob a elegação de danos morais, após publicar um vídeo disparando tios contra a foto petista. O vídeo publicado em 2019 mostra que o inspetor Alberto, apelido de José, usando uma arma de fogo para disparar 10 tios contra uma foto de Lula. Janot, a gente faz é assim. Para não tirar a vida de ninguém, bota uma foto e descarrega. Babau, sai toda raiva, diz o vereador, dando dicas para o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que revelou na época que tinha intenção de assassinar o ministro Gilmar Mendes. Em decisão preferida nesta quinta-feira, pelo juízo da segunda-var a Silva de São Bernardo do Campo, o parlamentar serenso foi condenado a pagar 5 mil reais para o ex-presidente. Os inícios foram extravasados na hipótese dos autos, pois a manifestação do réu vai além de mera crítica, mas é marcada por atos de violência, que podem vir a colocar em risco a segurança do autor. A medida que a expressão raivosa do réu anda, ainda, aliás, direcionada à reprodução imagética do autor, pode sugerir que atos que viriam a concretamente trazer maiores danos, diz a decisão do juiz. Nesta tarde, o vereador José Alberto republicou um vídeo em suas redes sociais, dizendo que nunca iria apagar a indeninação, e chamou os apoiadores de PT de idiotas, e indagou que todos vão para o inferno. Eita, pera. A seguir, as notícias das colunas FEC, Futebol Esporte Companhia, e Gaza, e ainda, as notícias das colunas Destaque Bizarro, e a última no J.A. Jornal André Moinho em volta, já já. Não saia daí não, hein. Eu volto com muito mais informações para você, aqui no canal André Moinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Sim, diz assim. Tá todo mundo no Mac, e todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e piquiz extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? E aí, cara? O que você tá fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu. Você compra e parte do valor volta pra você. Baixe agora e aproveite. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos. Na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em bov.br.mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô, meu consagrado, quer um lanche nível Fanta? Então abra a geladeira, golinho de Fanta, aí! Lanchão, lanche, 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 lanche. Se tem um lugar que tá com saudade de abraçar, é o estado do Rio de Janeiro. O povo daqui é do abraço apertado. Gostamos mesmo é do calor humano e, de calor, a gente entende. Abraçamos quando encontramos, despedimos e, no gol, é pra lá que a gente corre. Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele. E agora chegou a hora. Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz. Pode confiar. A vacinação no estado do Rio de Janeiro começou. Informe-se em rj.gov.br barra rioabraça a vacina. Mas peraí, ainda não dá pra comemorar do instinto que a gente gosta. É preciso se proteger e proteger quem você ama. Lave as mãos, use máscara, álcool gel e evite aglomerações. O Rio abraça a vacina, porque o Rio abraça a vida. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chamusca elogia desempenho no Botafogo engolhada. Dá confiança aos jogadores. Glorioso fez 5x0 no Motoclube e avançou na Copa do Brasil. Marcelo Chamusca assumiu o Botafogo com uma grande responsabilidade após o rebaixamento da equipe Caioca para a CRB na última temporada. Em três jogos no comando glorioso, o técnico conseguiu um empate e depois duas vitórias seguidas, marcando oito gols que não sofrendo nenhum. O desempenho empolgou os torcedores alvinegros, principalmente após a goleada e a classificação sobre o Motoclube na Copa do Brasil. O treinador ilugiou a maneira como o Botafogo atuou na última quarta. Gostei do repertório porque tivemos gol de falta, de bola parada, jogada em velocidade, jogo apoiado. Tivemos uma avaliação que deixa a gente satisfeito. Dá confiança aos jogadores. O resultado e o placar foram fundamentais. Vamos seguir a nossa caminhada. Fiquei feliz com o comportamento. Ganhamos com autoridade. Afirma. Na opinião do treinador, o Botafogo precisa estar preparado para enfrentar cada adversário e poder mudar a forma de atuar, dependendo da equipe que tiver pela frente na temporada. O Botafogo que a gente quer ver em campo é que tenha avaliação da sua forma de jogar, sempre levando em consideração a análise de cada adversário, mas mantendo conselhos importantes que fazem diferença. Entre eles, um bom jogo de transição que encaixa neste time, que a gente escalou. Estudamos bem o adversário. Sabíamos que daria um espaço. Botafogo garante 2 milhões e meio de reais após passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Alvinegro pode ganhar até 6,9 milhões de reais caso chegue nas oitavas da competição. A vitória do Botafogo por 5 a 0 sobre o Motoclube não só garantiu ao Alvinegro o passaporte carimbado para a próxima fase da Copa do Brasil, mas também uma premiação milionária. O Botafogo saiu do Castelão com um montante de 2 milhões e meio de reais, premiação referente à presença nas duas primeiras fases. Só para estar em campo, o Clube General Siveriano já embolsava 1 milhão e 150 mil reais. Golhando o Motoclube por 5 a 0 e se garantindo na próxima fase, ganhou mais 1,35 milhões de reais. Agora, a equipe caioca aguarda o confronto entre Rio Branco e ABC de Natal, marcado para a próxima quarta-feira, para saber o próximo adversário. Botafogo enxerga a Copa do Brasil como uma ótima maneira de garantir receita, se classificando para as oitavas de finais da competição. Meta estipulada pelo time. O valor embolsado será de 6,9 milhões de reais. Caso seja campeão, o clube garante 73,6 milhões de reais. Rei Charlisson volta a fazer corte cascão igual ao de Ronaldo Fenômeno. Atacante da Everton da Seleção Brasileira é fã do ex-jogador e já fez a homenagem em 2020. Após quase um ano, o Richardson voltou a fazer o corte cascão, criado por Ronaldo Fenômeno, antes da semifinal da Copa de 2002 contra a Turquia. Fã do ex-jogador, o atacante do Everton da Inglaterra e da Seleção Brasileira postou o visual em seu Instagram. A primeira vez que Richardson apareceu com um corte a la Ronaldo foi em março do ano passado, quando o futebol inglês estava parado em função da Panda e Mia de Covid-19. E repetiu o corte um mês depois, com a transmissão da reprise da final da Copa de 2002 entre Brasil e Alemanha. Na época, o atacante explicou a homenagem ao Liverpool. Fiquei em casa à toa e resolvi fazer o corte dele para o Ronaldo Fenômeno. É um cara que me inspira desde criança. O que ficou marcado foi aquele gol na final de 2012. Foi aquela chapada no segundo gol. Isso ficou na minha memória para sempre. É um ídolo, disse Richardson em entrevista à TV Globo no ano passado. Em 2002, Richardson tinha apenas 5 anos. Hoje é um dos principais atacantes da Seleção e vive grande momento pelo Everton. Após paralisação do futebol em São Paulo, Cláudio Castro autoriza jogos do Paulistão no Rio. A Federação Paulista fez consulta ao governador na tarde desta quinta-feira. Após o governo de São Paulo iniciar nesta quinta-feira a paralisação das atividades esportivas por pelo menos duas semanas, o Campeonato Paulista pode ter jogos disputados no Rio. Segundo o site Globo Esporte, cujo site é o ge.globo, a Secretaria de Esporte do Rio, a pedida da Federação Paulista de Futebol, consultou o governador em exercício Cláudio Castro, que na época deu aval para a realização das partidas. O Rio de Janeiro está de braços abertos ao futebol paulista, declarou o Castro ao secretário de Esporte Leandro Alves. Os contatos foram feitos através do presidente da FDF, Reinaldo Carneiro Basso, que ligou para o Rubens Lopes, presidente da FEPF, da CFPF, Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Basso, que ligou para o Rubens Lopes, presidente da FEPF. A conversa aconteceu enquanto os clubes paulistas se reuniam virtualmente para discutir o futuro paulistão. Mesmo tendo feita a consulta, a Federação Paulista acredita que a possibilidade de transferir jogos para a capital fluminense é bastante remota. A entidade deve se reunir com o governador de São Paulo e Zondares Unidas na próxima segunda-feira para discutir a paralisação. Mas depois mudou de ideia. Mas depois voltou atrás. Quer ver? Após dar aval, o governo do Rio volta atrás e veta partidos do paulistão no estado. Recuo frustra equipes paulistas que já haviam recebido a confirmação em reunião com a Federação Paulista. Após dar aval para a realização de jogos do Campeonato Paulista no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro recuou e vetou que as partidas sejam realizadas no estado. O recuo foi publicado no oficial cerca de duas horas e meia depois de o governo ter confirmado a Federação de Futebol do Rio, Férgio e de São Paulo, a CFPF, que o estado estava de portas abertas, conforme revelou o cláudio. A reportagem apurou que após aval aos clubes paulistas, o governador foi aconselhado a ouvir seu conselho técnico que enche a sua ideia. Após a consulta, o governo enviou a seguinte nota. O governador em exercício Cláudio Castro foi consultado sobre abrir os estádios do Rio para o Paulistão, mas negou por conta do avanço dos números da Covid no estado. A negativa frustra a ideia da FPF de ter uma opção para a continuidade da competição vetada em São Paulo pelo governador João Dario Júnior, devido às restrições provocadas pela epidemia Chora Navarro. A informação de que o Rio estava aberto para receber os jogos chegou à FPF no meio da reunião com os clubes paulistas. Os presidentes das equipes foram avisados de que o governador do Rio havia dado o aval por volta das 4h30 da tarde. Houve questionamento sobre como seriam feitos os deslocamentos e quem arcaria com as hospedagens dos atletas. O presidente da FERJ, Rubens Lopes, foi quem intermediou o contato. Foi procurado pelo presidente da CBF, Eugério Caboclo, e o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Bastos, sobre a possibilidade de receber no estado os jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Desportivamente, não vejo nenhum obstáculo. O protocolo, o jogo seguro, é a referência. Entretanto, eu não posso fazer nada sem comunicação ou senso do governador e prefeito, disse o dirigente após o recurso do governo. A Federação Paulista trabalha agora com a possibilidade de realizar os jogos em Minas Gerais, mas ainda não há confirmação da disponibilidade do estado. A FPEF se reunirá com o governo do estado paulista na segunda-feira para discutir a remarcação dos jogos adiados por conta da paralisação. Em notas divulgadas nesta tarde, a FPEF sequer faz menção a jogar fora do estado e diz estar em busca de um entendimento com o governo. Red Bull Bragantino faz proposta por Natanzo, a guia do Flamengo. Massa Bruta quer ter o jogador por empréstimo até dezembro deste ano, com a opção de compra de 3 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. O Red Bull Bragantino está perto de fazer mais uma contratação para a temporada de 2021. A equipe de Bragança Paulista fez proposta oficial para ter o zagueiro Natanzo Flamengo por empréstimo até dezembro. Segundo a reportagem, a oferta foi por empréstimo até dezembro, com o Clube Caioca recebeu uns 5 milhões de reais com cláusulas de obrigação de compra se o defensor entrar em campo em 25 partidas no ano. A informação do interesse foi publicada primeiramente pelo Wall Sports e confirmada pelo jornal do dia. A diretoria do Flamengo ainda não deu aval para o negócio ser ressacramentado, mas custou da oferta do Brantino e pode topar fazer a transação nos próximos dias. Ali as conversas, Natanzo treinou normalmente nesta quinta-feira no Ninho do Buu em preparação para pegar o Fluminense no domingo. Natanzo tem 20 anos e é um dos jogadores mais promissores do atual alinhão. Cria das categorias de base do Flamengo, o jogador recentemente entrou na meia Torino, da Itália, mas os valores oferecidos não eram a garantia. Tino Marcos assume ser torcedor do Flamengo. Desde pequenininho, sempre indo ao estádio. O jornalista deixou a TV Globo em fevereiro. O jornalista Tino Marcos, que deixou ser a porta da TV Globo em fevereiro, após 35 anos de emissora, participou de entrevista ao programa Mais Você nesta sexta-feira. Agora fora da cobertura esportiva, ele assumiu ser torcedor do Flamengo. Agora posso falar sim a Ana Maria, Ana e a Ana Maria Braga, discutindo com um sorriso. Agora que tudo passou, e até mesmo em homenagem ao meu querido pai, que se foi no ano passado, eu posso dizer de todo o coração, com todas as letras, que eu sou torcedor do Flamengo, por influência dele, afirmou. O pai do Egeaporto morreu no ano passado. Tino afirmou que tem o costume de frequentar o Maracanã desde cedo, e que apaixão pelo futebol começou quando era bem criança. Desde pequenininho, sempre indo ao estádio, indo ao Maracanã. Esse estádio que eu frequento desde os 5 anos de idade, depois como profissional também, então está dito com muito orgulho e com muita alegria, contou. Roger Machado indica a ex-atacante do Bahia ao Fluminense. O jogador está no futebol japonês. O Fluminense segue em busca de reforço para a Libertadores. De acordo com o portal Netflux, o técnico Roger Machado indicou a contratação do atacante Edgar Júnior, ex-Bahia, e que atualmente defende o V. Varen Nagasaki, do Japão. Apesar do desejo do treinador, o atacante está descartado no trepador. Ele renovou recentemente seu contrato com o clube japonês. Edgar, de 29 anos, atua tanto pelo lado dos campos como de centroavante. A melhor fase de sua carreira foi entre 2016 e 2018, quando vestiu a camisa no Bahia. Apresonador revela motivos de saída da Band. Censura. Na coluna da Fábio Oliveira de O Dia, desligado em 2017, Luiz Ernesto Lacombe diz que a imprensa, de um modo geral, é dominada pelo pensamento de esquerda. Luiz Ernesto Lacombe ficou 3 anos na Band, até que, em agosto do ano passado, ele foi desligado 7 meses depois de sua saída, o apresonador revela o motivo. Foi uma espécie de censura que sofremos na Band que me fez sair da emissora. Há uma demanda reprimida para conteúdos mais liberais, mais conservadores e jornalistas que falam com esse público. A imprensa, de um modo geral, é dominada pelo pensamento de esquerda. Não havia essa demanda. Então, no programa, que fui convidado a fazer eventualmente, surgiu uma pauta política, e nós nos posicionamos, de Slacombe ao canal 1 Bilhão Educação Financeira. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Anderson, Leonardo e MC Milon vão ficar frente a frente. O delegado Rodrigo Barros marca a criação do pagodeiro e do dançarino no caso de acusação de estupro. O cantor Anderson, Leonardo e MC Milon vão ficar frente a frente na próxima quarta-feira, dia 17, às 3 horas da tarde, na 33ª Deligação Judicial em Realinho. Os voos foram avisados nesta quinta-feira, dia 11, sobre a primeira criação marcada pelo delegado Rodrigo Barros, que inclui do caso de acusação de estupro do dançarino contra o pagodeiro. De acordo com as informações do jornalista Beto Cascardo, Rodrigo Barros quer esclarecer alguns pontos dos depoimentos do vocalista do Molejo e Maicon Douglas, Porto do Nascimento, Adão. No início de fevereiro, MC Milon acusou Anderson Leonardo de estupro no dia 11 de dezembro e em seu depoimento às autoridades, ele disse que o pagodeiro supostamente teria marcado uma reunião, mas, em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre o trabalho, Anderson o teria levado para um motel chamado Queen, em Jacarepaguá, e lá teria sido abusado. O cantor assumiu ter tido relações sexuais, mas negou a violência. Aconteceu tudo consensual, foi tudo permitido. Alessandra Negrini abre o jogo sobre o uso de maconha. Não, eu não fumo destacar a atriz. Alessandra Negrini, de 50 anos, matou a curiosidade dos internautas e respondeu algumas dúvidas deles através do Instagram, na última quinta-feira. Um fã, inclusive, quis saber se a atriz fumava maconha, e ela não fugiu da resposta. Não, eu não fumo. Eu tenho um jeitinho assim, talvez as pessoas achem eu meio diferente, mas não, eu não fumo, comentou ela. A atriz, no entanto, fez um teste ao ser perguntada se estava solteira. Hum, pergunta muito indiscreta mesmo, e eu não vou responder. Rodolfo e Fiuk, se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé? Rodolfo e Fiuk vencem a prova de resistência. Fiuk é o novo líder. Dupla levou a melhor sobre Arthur e Projota. Após oito horas, Rodolfo e Fiuk vencem a prova do líder, que foi de resistência na manhã desta sexta-feira. A dupla levou a melhor sobre Arthur e Projota, que desistiram da disputa. Torci o pé, batiu o dedo. Achei que tinha quebrado o pé, sem dor, não há crescimento, brincou Fiuk. Como Rodolfo já está imune por conta do paizão falso, Fiuk brincou o melhor. Fiuk ficou com a liderança. Rodolfo ficou então com um prêmio de 20 mil reais. Carla Dias passa mal e deixa a prova do líder. A prova do líder foi realizada em duplas. A primeira dupla a deixar a disputa foi Sara e Gil. Depois, Carla Dias passou mal e precisou deixar a prova, junto com a sua companhia de dupla Juliet. Vitube e Itaí são as terceiras a deixar a disputa, após não conseguirem completar a rodada a tempo. Na manhã desta sexta, Camila de Lucas e João Luiz também desistiram. Ficaram a pena Fiuk e Rodolfo contra Arthur e Projota. Projota chegou a dizer que só sairia dali líder. No entanto, a dupla desistiu pouco perto depois. Na coluna da família, Wagner Moura avisa que não tem perfis nas redes sociais. Atua alerta aos seguidores contra as fake news envolvendo seu nome. Wagner Moura usou o perfil de um fã, clube autorizado e abençoado pelo ator, para compartilhar um vídeo como uma mensagem de alerta contra fake news envolvendo o famoso. Segundo ele, de vez em quando, aparece alguém tentando se passar pelo diretor de Marighello, protagonista de Troca de Elite, Sérgio, Marcos, entre outros, nas redes sociais. Mas ele não faz parte nenhuma, nem pretende fazer uso das mesmas. Olá pessoal, passando aqui rapidamente, só para reafirmar, que eu não tenho redes sociais. Eu não estou nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, qualquer rede social. Eu nunca tive rede social, eu não tenho e pretendo continuar não tendo. Então, se você vê alguém constantemente, aparece em pessoas dessas redes, se fazendo passar por mim, eles colocam a minha foto lá, colocam o trailer do Marighello, alguma coisa que eu estou fazendo. Não sou eu, não acreditem, não sou eu, eu não estou nas redes sociais. Não percam tempo conversando com esse perfil 6, tá? Comentou o Wagner Moura. Ainda na coluna da Fabio Oliveira, morre a segunda mãe de Xuxa Meneghel. Maria Rosária é a funcionária da apresentadora há mais de 30 anos. Dois anos depois de perder a aula da Meneghel, Xuxa perdeu uma funcionária que o considerava como a sua segunda mãe nesta sexta-feira, dia 12. Maria do Rosário trabalhava há mais de 30 anos com a apresentadora e, desde o ano passado, vinha apresentando problemas respiratórios. Em recente entrevista ao programa argentino Cortá por Lozano, da Telefri, Xuxa chegou a comentar sobre o estado de saúde da senhora. Maria, que é a minha segunda mãe, está mais velha, muito doente, usa respiradores e sai em estado grave. Por isso não saímos, grande a panda Emya. E se saio é para emergências. Por exemplo, outro dia fui ao dentista e quando voltei tomei banho logo em seguida. Estou com pouquíssimas pessoas aqui em casa. O grupo de fãs de Xuxa no Facebook lamentou a morte da funcionária. Maria fez a passagem dela hoje. Força, Xuxa! Ainda uma coluna da Fábio Oliveira, Nivis Thelma é vacinada contra a Covid-19. Morando há quatro anos nos Estados Unidos, a atriz comemora ter tomado a medicação e lamenta pela família brasileira. A diário. Morando nos Estados Unidos desde 2016, a atriz Nivis Thelma usou as redes sociais nesta sexta-feira de A12 para apontar que foi vacinada contra a Covid-19 em Holanda, ao lado do marido Marcos Rocha. Que momento! Obrigado a Deus por essa oportunidade. Nossa hora chegou. Lamento muito pelos meus pais e minha sogra. E por muitos brasileiros ainda não têm passado por isso no Brasil. Meu pai e minha sogra com 75 anos iriam tomar hoje, mas infelizmente eles adiaram por falta de vacina. Me estou hoje em gratidão por nós e tristeza por eles. Escreveu a atriz de 46 anos. Ainda uma coluna da Fábio Oliveira, Estou fora da cena maluca dessa vida cérebro, diz José Maia. O ator recusa convite para participar de live com Maria Zilda Bethlehem. Desde que assumiu com exclusividade para a coluna ser o dono de um perfil no Instagram, José Maia tem recebido várias mensagens de fãs e até ex-colegas de trabalho. E um deles chamou a atenção pela resposta. Convidado para participar de uma live com a atriz Maria Zilda Bethlehem, o ator declinou do convite. Zilda, querido, parceiro de tantos momentos lindos. Estou fora da cena maluca dessa vida cérebro, minha amiga. Minha assessoria criou esse perfil para tentar eliminar a quantidade de perfis e notícias fake sobre mim e para lembrar os meus 50 anos como ator. Respondeu-se agradecendo a oportunidade. Afastado da TV, desde que foi acusado de acesso sexual pela filonista Suzane Tonani, em abril de 2017, Zé Maia tem vivido no anonimato em Itaipava, na região serrana, e aos poucos foi voltando a aparecer para o grande público. O perfil arroba José Maia é arte foi criado pela assessoria do ator, que acompanha de perto todas as publicações. A conta de Zé Maia no Instagram não é verificada e tinha um pouco mais de 42 mil seguidores há uma semana. Nesta quinta-feira, dia 11, já passou de 100 mil fãs. Ele até agradeceu as mensagens de carinho dos internautas e pediu para todos os iMasters. Kelly Key descobre problemas de saúde e revela, considerando cirurgia de última hora. A cantora quis contar primeiro aos familiares e depois revelar aos fãs nas redes sociais. Kelly Key revelou nesta quinta-feira ter sido diagnosticada com um cálculo na visícola. No Instagram Stories, a cantora de 38 anos contou ainda que cogita passar por uma cirurgia de emergência. Antes de compartilhar a informação com os fãs, ela segurou que conversou com a família. Estou indo visitar um médico ou um cirurgião geral, porque meus últimos exames deram alterações importantes. Eu preciso de uma opinião sobre o que vai rolar. A alumina serão históricos, enquanto relegentou o vídeo com mais informação. A gente está considerando uma cirurgia de última hora, escreveu. Eu já estava para falar sobre isso, desde quando fiz a ultrassonografia, mas não falei diagnóstico porque tenho família. Tem gente que não contei, que ia primeiro falar com eles, para que não descobrissem pelos históricos. Apesar de ser uma cirurgia simples, não é nada mais complicado, principalmente porque não está inflamado. Disse a cantora sobre o cálculo na visícola. Tenho um cálculo, móvel de 5 milímetros, o que o torna perigosinho. O canal tem mais unions a esse diâmetro. Então, uma digestão um pouco mais intensa, em que a visícola precisa dejetar uma quantidade maior de líquido, ele pode ficar ali encalacrado. E aí poderia gerar algo pior, gerar quadros de pancreatite. Enfim, finalizou o Kellen. Na coluna da Fabri Vê, D.K. diz que sua vida sexual piorou depois da fama. Não tinha plástica, não tinha peito, não tinha nada. E ela era assim, chovendo boy toda hora. Conta. A influenciadora digital... E ela foi um pouco decepcionada com a conclusão que ela chegou depois de ter feito várias cirurgias plásticas. Em conversa com Sabino Assato, revelou que sua vida sexual era mais quente antes da fama. A minha vida sexual piorou. E eu não sei o que aconteceu. Antes da fama, eu não tinha plástica, eu não tinha peito, não tinha nada. E ela era assim, chovendo boy toda hora. Agora sou eu que tenho que correr atrás. Eu não tenho que mandar direct e dizer, oh meu amor, eu quero ficar com você, com você, de beijar de língua. É isso. Se eu não disser, não acontece. Não tem nada pra mim. A gente como mulher... A gente como mulher já é acostumada a ser subestimada desde sempre. Para a mulher se destacar, ela tem que fazer algo extraordinariamente grande. Então assim, a gente já é acostumada a ser subjulgada, colocada em uma posição mais baixa. Completou no programa da apresonadora da Record no YouTube. Ainda na coluna da Fábio Oliveira. Geraldo Luiz recebe alta na UTI. Só quem possa sobe. A apresonadora vai se recuperar da Covid-19 no quarto do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O apresonador Geraldo Luiz deixou a unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta sexta-feira, dia 12. Agora ele continua o tratamento e recuperação da Covid-19 no quarto da unidade hospitalar. Obrigado, Deus. Depois de 11 dias na UTI, recebi alta para ir ao quarto. Eu estou me recuperando cada dia e a respiração já está bem melhor. Apenas quando eu levanto, ocorre uma alteração, o que é normal, ainda para os dias de tratamento. Só quem passa sabe. Vi tantas coisas naquela aula hospitalar. Nunca foi o mesmo. Nem ainda menos agora, após esse vírus que já está indo. Começou a apresonadora. A todos, muito obrigado pela preocupação e oração. Isso certamente me fez chegar até aqui. João, arroba, João Sacra, com K, né? João, J, J, O, H, N, Sacra, S, A, K, R, A. Ficou três dias ruins e pouca alteração. Está super bem. Segue comigo. Um dia por vez. Sigo sempre. Bom, sigo também na fisio, pulmão e banho sozinho. Ainda não consigo. Nós caminhamos para tudo ficar bem. Aqui, fico em oração a todos. E como eu, com o Covid-19, lutam pela vida. Que a misericórdia, a vacina, cheguem a todos. Vacina urgente para um país doente. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, o Whindersson Nunes, o Whindersson Nunes, revela o nome do bebê, menino. Vai se chamar João Miguel. Na noite de quarta-feira, dia 10, o Whindersson Nunes e Maria Lina Degã, revelaram o nome do bebê que espera. O casal fez questão de compartilhar em suas redes sociais que o pequeno se chamará João Miguel. A estudante de engenharia civil compartilhou a novidade no histórico de seu Instagram. Chorem com a gente. Vem, João Miguel. Mamãe é maturro. Você foi tão desejado e tão esperado. A realização de um sonho, de ter uma família, está quase realizada. João Miguel, mamãe e papai te amo. Espero ansiosos pela tua chegada. Completou. Whindersson contou a novidade no Twitter, fazendo graça. Vou ter que se decepcionar, mas não vai ser gênero de... Vai se chamar João Miguel. Eu e Maria pensamos bem. Achamos melhor dar um nome que a criança saiba pronunciar e escrever antes da oitava série. Para não passar os problemas do pai. Brincou. Também pensamos em botar o filho. Tipo... Botar tipo... Filho de gringo que coloca nome aleatório em seus filhos. Tipo... Porta, cadeira, garfo. Se fosse menino, seria espátula. Então João Miguel é lindo. De príncipe, de anjo, nome de rua. De tudo no mundo dá certo com João Miguel. E que fique aqui o exemplo, aos pais, botar em nome decente nos seus filhos. Eu sei que estão lendo. Descrevi. Ainda na coluna da Fábio Livê, parecia possuída. Conta diretor sobre a atuação de Carla Dias em filme do caso Ristófano. Mal isso essa, elogia a atuação da atriz e suas produções e diz que a acompanha no meio de 21. Ela fala com coerção. Nos últimos dias, Carla Dias viu o assunto nacional. Todo mundo de olho na participação da atriz no BB21 por conta das críticas dos Brothers, que acusam a mocinha de falsidade e a atuação polêmica no jogo. Pois bem, o diretor dos filmes A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, baseado no assassinato do casal Ristófano, e em 2002, Mal isso essa saiu em defesa da protagonista das suas duas produções que devem estrear este ano. Convidamos algumas atrizes, conhecidas e desconhecidas, para um teste. No teste da Carla, já tive a sensação de que era ela. Ela personificou muito rápido. Colocou a alma e fez como eu imaginava a Suzane Fonda Ristófano, que estava emocionalmente preparada. A alegria dela tirava um pouco da densidade dos bastidores, mas em frente à câmera, parecia possuída. Carla é muito intuitiva também, explica Maurício em entrevista à revista Marie Claire. O diretor assumiu que tem acompanhado Carla no Big Brother Brasil, e deixou clara sua torcida. Ela é leve, é uma atriz e mulher muito inteligente. Ela fala com coração e pode se arrepender, mas não faz por mal. Quer cuidar das pessoas, quer ajudar, está disponível para o outro, não só para si mesmo, destacou. Após acusar Anderson, molejo de estupro, MC Milon se casa consigo mesmo. O jovem fez festa em um salão no Rio para dizer sim a si mesmo. Após acusar o cantor Anderson Leonardo do molejo de estupro, MC Milon ia se casar consigo mesmo. O cantor se vestiu de noiva e fez uma festa para comemorar o casamento consigo. O evento aconteceu nesta quarta-feira em um salão de festas no Rio. Passo a preparar para o próprio sim. Milon teve um dia de noiva em um salão de beleza. Nas redes sociais, Milon publicou fotos dos preparativos. Meu dia de princesa, mais um sonho ser realizado, nada me impede de sonhar. Em fevereiro, Milon registrou queixo na 33ª Delegação Policial em Realengo, alegando que se violentassem somente num quarto de um hotel na estrada do Catonha, em Solacap, zona oeste do Rio. Em sua defesa, Anderson Leonardo alegou que a relação sexual entre ele e o cantor aconteceu de maneira consensual. Ex-a-Ferge Neymar, participante dos bumbum, faz topless em Miami, confia. Modelo teve bumbum, avaliado por o Sr. João Plástico Americano, em 60 mil dólares. Conhecida por seu suposto envolvimento com jogador de futebol de Neymar, a modelo Carol Branch posou fazendo topless em uma praia de Miami. A modelo vai de boa forma aos 34 anos, após dar à luz ao seu primeiro filho. Carol Branch se representará ao Rio de Janeiro no concurso Use Bumbum Brasil. A modelo, inclusive, diz que não pretende fazer procedimentos estéticos na região, que foi avaliada por um cirurgião plástico americano em 60 mil dólares. Além disso, Carol inaugurou perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyTans e disse se sentir mais segura após a maternidade. A modelo fez a sua segunda cirurgia de aumento de seus seios e se diz satisfeita com o tamanho atual. BBB21 OJ diz que achou que Dami fosse da Taverneck e a atriz rebate. O humorista ainda disse o que faria no lugar de Carla Dias. Com a volta de Carla Dias ao BB21, os brothers comentaram sobre a reação de ver a atriz fantasiada na casa. Projota disse a Arthur na tarde desta quinta-feira, que ao ver o Dami tão pequeno, ele pensou que seria alguma atriz surpresa, como o Tata Werneck. Por que mandar um Dami tão baixinho? Pensei que era a Tata Werneck, mano. Disse Projota para Arthur. No Twitter, Tata respondeu brincando com a altura de Carla. Como se eu fosse menor que a Carla. Pera, vim na internet. Eu sou disso. Além de brincar com o Projota, Tata comentou sobre o que faria se entrasse no BBB vestida como os Dami do programa. Eu entraria, tiraria um capacete e andaria bem devagar na cara deles e falaria, framboesa, calçado e dons rios. E saia correndo. Deixaria a galera ficar uma semana desvendando coisíssima nenhuma, disse em um comentário. Eu diria, não há palhaço que não se entre num picadeiro de Alcatelas. E saia correndo de novo. Mais uma semana pensando em coisa nenhuma, disse em outro. Na coluna da Fábio Oliveira, me coloca no paredão, pede Gilberto após o retorno de Carla Dias. O retorno de Carla Dias, no BBB 21, abalou mesmo um pernambucano Gil. Em conversa com o Sara, no quarto do líder, o economista desabafou. Me coloca no paredão. Eu já quero ir domingo para o paredão e acabar com esse sofrimento. Já estou esperando a eliminação com 100%, lamentou. E a consultora de marketing digital comentou. Minha amiga, ela não está. Nem olhou na minha cara direito, lembrou Sara. Minha também não. Ela está com ódio mortal da gente. Ódio mortal, completou Gilberto, que até agora não entendeu a volta da atriz do paredão falso. O brother garantiu ainda que Carla ia falar mal dele para Camila de Lucas e João. E concluiu. A treta dela agora vai ser comigo e fio, porque falamos bastante dela. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé. Gilberto chora sozinho na dispensa, após a volta de Carla. Estou com medo. O Brasil inteiro me odiando. Não vou conseguir lidar com isso, disse o participante. Após Carla Dias voltado para o idão falso, um clima de medo atingiu Gilberto no BB21. O pernambucano foi um dos participantes que mais criticou a atriz depois que ela deixou o reality na terça-feira e ficou em choque com o retorno. Enquanto os outros estavam dormindo, Gilberto se escondeu na dispensa e chorou. Estou com muito medo da rejuvição. O Brasil inteiro me odiando. Não vou conseguir lidar com isso, disse o que ele estava fora. Depois, Gil foi para a sala e ficou no sofá pensando alto. Gil não foi o único a chorar. Sara também não segurou as lágrimas e revelou seu medo para o Rodolfo. Indicou Carla ao paredão. Ainda é um clono da Fábio Oliveira, exclusivo de O Dia. Jojo vai começar a faculdade de psicologia. Quer ser a doutora Jordana Gleisi. Cantor acredita que os estudos irão ajudá-la a lidar melhor e entender os sentimentos das pessoas e os comportamentos na internet. O segundo semestre deste ano, promete ser agitado para a campeã de afazenda, Jojo Tadim. É que a franquia vai começar a sua faculdade de psicologia. Um dos sonhos que ela ainda faltava realizar. A coluna conversou com Jojo sobre a nova empreitada. Ela garante que quer seguir futuramente na carreira de psicóloga. Eu quero sim! Quero ser chamada de doutora Jordana Gleisi, afirma a cantora. Jojo ainda acredita que os estudos na psicologia ajudem a lidar melhor e entender mais sobre o tão terrível tribunal da internet. A psicologia não só vai me ajudar a entender o tribunal da internet, mas também um pouquinho dos sentimentos das pessoas. Porque a gente costuma lidar com o vírus a todo momento. Então, às vezes, ficamos sem entender certos comportamentos que despertam certos gatilhos na gente e que a gente acaba não tendo essa noção e, por isso, não sabe lidar. Eu acho que uma das minhas maiores experiências em relação a isso foi dentro da fazenda. Que foi quando eu me surinizei e entendi que o problema da raíça não era brincadeira e nem cena. É isso que falta nas pessoas que, às vezes, por serem um pouco mais leigas, não conseguem ter a noção das pessoas que moram dentro da própria casa delas e acabam não sabendo lidar com certos tipos de acontecimentos por conta de problemas emocionais, afirma a artista. Com a panda Emi, a Jojo acredita que deve começar o curso de forma remota, caso as aulas, que costumam ser somente presenciais, passem a ser também online. Tudo se encaminha para que seja online. Tudo se encaminha para que seja online, mas a psicologia é um curso que ainda não tem online, só presencial. Mas foi feito um pedido para que passasse a ser à distância por conta da panda Emi. Intervalo, voltamos já com as notícias, intervalo, voltamos já com as notícias, as colunas. No WhatsApp, destaque bizarro e a última no JA. O Jornal André Moinho volta já já. Não saia daí não, hein. Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moinho. Um canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Sim, diz assim. Você sabe o que a flusão tem, tem piso pra sala tem, tem móvel de madeira tem, material de construção tem, tem decorar sua sala também, tem preto como ninguém, só vem. Sua história pode mudar, seu visual pode mudar, seu cabelo pode mudar, mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold, bomba de hidratação chocolate. Com extrato de cacau e maxi queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Vai ser assim ou não? Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold, bomba de hidratação chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Seguro a partir de R$ 0,85 ao dia e R$ 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade. R$ 3 mil de indenização em caso de morte natural e R$ 30 mil em morte acidental. Além disso, sorteio os mensais de R$ 30 mil pela Loteria Federal. No nosso Clube de Vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência em inventário e auxílio cesta básica no período de seis meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. A atenção, igrejas. Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet. Temos planos para os bichinhos a partir de R$ 5,00. Garanta a tranquilidade da sua família. 3279-8800. Santa Casa Copacabana. Com você. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555. Ou fale com o seu corretor. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger, é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Pena que ele ainda não cansou da gente. Muito bem, voltamos agora com as notícias desmentidas para você. Sair um randomizado da Ivermectina que mostra até 90% de eficácia. Estudo randomizado da Ivermectina mostra que substância é até 90% eficaz na profilaxia da Covid-19. O ano de 2020 já terminou há algum tempo, mas certas convicções do ano velho se arrastaram até 2021, causando confusão e ainda trazendo bastante trabalho para o serviço de fact-checking. Dentre os exemplos, podemos citar o uso da Ivermectina. Mesmo depois de diversos estudos científicos indicarem que a substância não é eficaz no combate a Covid-19, muitas pessoas seguem fazendo uso do medicamento para esse fim. E de acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, um estudo randomizado da Ivermectina mostrou que a substância possui até 90% de eficácia na profilaxia contra a Covid-19, 80% de eficácia no tratamento precoce da doença e até 50% de tratamento tardio. Confie! Aos incrédulos saiu o randomizado da Ivermectina. Pronto! Aí está a eficácia e comprovação científica. HTTPS, 2.2 barras, IVM meta.com barra. Para quem quer ir a ciência, está aí. 90% de eficácia na profilaxia, 80% no tratamento precoce, 50% no tratamento tardio. Saiu o randomizado da Ivermectina que mostra até 90% de eficácia? A informação é claro, causou um verdadeiro burburinho nas redes sociais, em especial no Facebook e no WhatsApp. Apesar disso, a história não tem nada de real. Como foi dito anteriormente, a Ivermectina não possui eficácia comprovada contra a Covid-19, nem em tratamentos precoces, muito menos em tratamentos tardios. Toda essa ilusão começou em abril de 2020, depois de um estudo australiano em indicar certa eficácia da substância em testes in vitro, ou seja, em laboratório. Entretanto, o resultado não se repetiu em estudos em vivo, ou seja, com pessoas. Recentemente, a equipe do Boaz.org elaborou um texto explicando, tim-tim por tim-tim, a questão da Ivermectina. Na matéria, é possível perceber que nenhum estudo sério indicou eficácia das substâncias em humanos. Como se isso não bastasse, o uso indiscriminado da Ivermectina pode levar ao desencajamento de hepatites medicamentosas. Nos últimos meses, diversos casos da doença relacionados ao uso da Ivermectina foram registrados por médicos no país. Além disso, a farmacêutica Merck, Sharp & Dam, MSD, fabricante da Ivermectina, emitiu um comunicado no dia 4 de fevereiro de 2021, informando que a substância não possui eficácia científica contra a Covid-19. Em nota, a farmacêutica alegou que os dados disponíveis em estudos sobre a Ivermectina não conseguem sustentar a segurança e a eficácia da substância, além das doses e indicações já recomendadas pela empresa. Pois bem, como se isso não fosse suficiente ao acessar o site indicado na publicação, percebemos que se trata de uma página que reúne diversos estudos sobre a Ivermectina, mas sem nenhum critério científico. De acordo com o serviço de fact-checking, aos fatos, o site indicado na publicação, bem como outras páginas, acabam reunindo pesquisas com metodologias bem embasadas com estudos sem o menor rigor científico. Pesquisas preliminares de estudos sem revisão por pais ou cientistas, isto é, pesquisas que não passaram por avaliação de revistas científicas. Em fevereiro de 2021, a equipe do Boas.org chegou a admitir uma história bastante parecida. Na oportunidade, toda a informação se baseava em um site similar que não possuía rigor científico e também juntava estudos complexos com pré-prints e pesquisas sem metodologias claras. Por fim, a Sociedade Francesa de Farmacologia e Terapêutica também alertou que a maioria dos estudos publicados sobre a Ivermectina são inconclusivos. De acordo com a instituição científica, a grande parte são pré-prints, sem revisão por pais ou com metodologias tão enviesadas que a interpretação dos resultados acaba sendo difícil e não permite tirar conclusões. Outras agências reguladoras, como a FDA dos Estados Unidos e a SAPRA, na África do Sul, também já se posicionaram sobre a falta de dados científicos a respeito do uso da Ivermectina na COVID-19, não recomendando seu uso para este fim. Em isso, a história que diz que um estudo randomizado da Ivermectina mostrou que a substância possui até 90% de eficácia na profilaxia contra COVID-19 é falsa. O estudo, na verdade, não se trata de uma pesquisa com rigor científico. Além disso, os estudos citados na publicação não podem ser levados em consideração, uma vez que muitos são pré-prints, ou seja, não possuem revisão por pais e outros sequer podem ser conciliados estudos. Como se isso não bastasse, muitas das pesquisas citadas possuem um número muito pequeno de participantes. Até o momento, não existem indícios de que a Ivermectina possui eficácia contra a COVID-19, informação reforçada pela fabricante do medicamento, ou seja, a história não passa de balera. Governadores, estão escondendo vacinas para desestabilizar Bolsonaro? Enquanto pedem em carta mais vacinas, governadores estão escondendo imunizantes com o objetivo de prestar Bolsonaro e apenas 60% das vacinas foram aplicadas? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Muita gente que estava publicando notícias falsas contra as vacinas agora defende a imunização em massa. Mais do que isso, muitas dessas pessoas agora estão compartilhando fake news sobre a vacinação. De acordo com uma mensagem que circula online, são os governadores que estão atrapalhando a vacinação Brasil afora. Isso porque eles estariam escondendo vacinas apenas com o objetivo de prejudicar Bolsonaro. A prova estaria no fato de que governadores de alguns estados têm apenas aplicado 60% das vacinas enviadas pelo governo federal. Confia as duas versões da história que circulam online. Governadores escondem vacinas para desestabilizar o presidente Bolsonaro. Apesar da carta em que se declararam no limite, os governadores de 14 estados brasileiros, aplicados só 60% das vacinas, a canalícia dos governadores se revela em números que demonstram que está em curso uma política para desestabilizar o presidente Jair Bolsonaro. Governadores escondendo vacinas para desestabilizar o presidente Bolsonaro. Parece ficção, só que não. A política brasileira realmente não é para amadores. Revoltante e triste termos nela um grande número de mediantes profissionais sustentados por nós. Governadores escondem vacinas para desestabilizar o presidente Bolsonaro. A mensagem se espalhou pelos quatro cantos da internet. É uma pena que a mensagem em questão não passa de uma distorsão sobre como está se dando a vacinação no Brasil. Não é verdade que governadores estão escondendo a vacina para prejudicar o presidente. Resolvemos buscar pela fonte citada na informação. A primeira coisa que percebemos é que os dados estão bem desatualizados. Hoje, até a data da publicação deste texto, a plataforma Vacina Brasil mostra 18,6 milhões de doses disponibilizadas, 16 milhões de doses distribuídas e 12,5 milhões de doses administradas. Fazendo um rápido cálculo, arredondando os números entre doses distribuídas aos estados e doses aplicadas, chegamos a um número de 74% de doses, ou seja, o valor é muito maior do que o apontado. Em valores absolutos, a diferença entre as doses distribuídas e administradas é de cerca de 3 milhões e meio de doses. Ao olhar mais um dado, chegamos a uma explicação. Ao todo, 5,9 milhões aguardam a segunda dose das vacinas. Como você sabe, ou deveria saber, as vacinas contra a Covid-19 disponibilizadas no Brasil devem ser administradas em duas doses, e alguns estados têm optado por garantir a vacinação completa ao guardar vacinas para a segunda aplicação, principalmente no caso da Coronavac, que tem um intervalo pequeno entre doses de 3 a 4 semanas. Com isso, podemos aferir que não há tanta instaura de vacinas. Na realidade, a diferença entre as doses distribuídas e administradas é inclusive menor do que o número de doses de pessoas que esperam a segunda dose. Junte isso às poucas vacinas que ainda estão sendo aplicadas, e temos uma explicação muito mais plausível do que governadores que ainda existem estabilizar Bolsonaro. Resumindo, a história que aponta que governadores estão escondendo vacinas para prejudicar Bolsonaro é falsa. Além de os números na mensagem serem muito mais alarmantes do que os reais, o fato de ser necessário guardar doses para a segunda aplicação desmente toda a notícia bomba. Arnaldo Jabor escreveu o texto sobre Lula na CBN que foi censurado pelo TSE em 2021. O TSE em 2021 acabou de censurar o comentário de Arnaldo Jabor no site da CBN? No texto, ele falou sobre Lula e STF? A decisão do ministro da Aérea São Fachin de anular as convenções de Lula na Operação Lava Jato e principalmente a possibilidade do ex-presidente concorrer às revissões de 2022 fez com que o cenário político brasileiro se reconfigurasse. No meio disso, velhos boazes estão voltando a circular. Um deles dá conta de que o TSE acabou de censurar um comentário de Arnaldo Jabor na CBN. Junto com o linkado... Eu deixei um lençol aí que é para você se cobrir, tá André? Tá. Tá bom? Então o lençol ali que é para você se cobrir. Um lençol... Bom, eu peguei um... Já... Um rosa. Pegou um rosa para se cobrir? Isso. Então tá, você guarda esse daí. Tá. É para ele para se cobrir. Mais estampado que você pegou? É. Aquele. E aquele? É, veja. É, como eu estava falando, um deles dá conta de que o TSE acabou de censurar um comentário de Arnaldo Jabor na CBN. Junto com o comunicado ao que seria o texto cineasta. No texto, ele teria criticado Lula, o STF, Dilma e falado do Mensalão e da Lava Jato. Confia a mensagem que circula online. Atenção! Textos falsos atribuídos a Arnaldo Jabor e Alexandre Garcia sempre circulam na web. Boa noite, mãe! Saiba quando desconfiar. Que o anjo do Senhor esteja contigo. Beijo. Já está. Já estou. Já estou blindado. Saiba quando desconfiar. Recebi, e tal qual repasso, repasso, urgente. Precisão do TSE terminou a reteada de comentário de Arnaldo Jabor, do site da CBN, a pedido do ex-presidente Lula, e feio o preceito constitucional de liberdade de imprensa, Ricardo Ramos. Confia o que escreveu Arnaldo Jabor. O que foi que nos aconteceu? Lá no Brasil estamos diante de acontecimentos inexplicáveis, ou melhor, explicáveis até demais. Quase toda a verdade já foi descoberta, quase todos os punhos provados, quase todas as mentiras percebidas. Tudo já aconteceu e quase nada acontece. Parte dos culpados estão catalogados, fichados, processados e condenados e quase nada rola. A verdade está na cara, mas a verdade não se impõe. Tais são as manobras de procrastinação movidas por um sem número de agentes da quadrilha. E isso é uma situação inédita na história brasileira. Nunca a verdade foi tão límpida à nossa frente, e no entanto tão inútil, impotente e desfigurada. Os fatos reais mostram que com a eleição de Lula, uma quadrilha se enfiou no governo, de cabo a rabo, da máquina pública, e desviou bilhões de dinheiro público para encher as contas bancárias dos quadrilheiros e dominar o Estado brasileiro, tendo em vista se perpetuarem no poder pelo menos por 70 anos, como fizeram-se os outros comunas com a extinta União Soviética. Grande parte dos culpados já é conhecida. Quase tudo está decifrado. Os cheques assinados, as fontes do estrangeiro, os tapes, as provas irrefutáveis, mas os vivos psicopatas e o idioma negam e ignoram tudo. Questionado ou flagrado psicopata-chefe não se responsabiliza por florações. Sempre se acha inocente ou vítima do mundo, do qual tem que se vingar. O outro não existe para ele e não sente nem remorso, nem vergonha do que fez, mente compulsivamente acreditando na própria mitia para conseguir o poder. Estes governos são psicopatas. Seus membros riem da verdade, riam-lhe as costas, passam-lhe a mão das lágrimas. A verdade se encolhe, humilhada, num canto. E o pior é que a dupla Lula-Dilma, amparada em sua imagem de povo, consegue transformar a razão em vilã, as provas em acusações falsas, a condição de cúmplices comandantes em vítimas. E a população ignorante e alienada engole tudo. Como é possível isso? Simples. O judiciário paralítico intoca a maioria dos crimes. Na fortaleza da lentidão e da intimidade, a exceção do STF, na qual, só daqui a seis meses, na melhor das hipóteses, serão concluídos os julgamentos iniciais da trupe, diz o STF. Parte dos delitos é esquecida, empacotada, prescreve, com a ajuda sempre presente dos Toffeles e dos Lewandowskis, soma-se a estes dois, Marco Aéreo, de Marméns e Rosa Bebe. A lei protege os crimes, sentem-se e regulamenta a própria desmoralização. Jornalistas formadores de opinião sentem-se inúteis por a indignação do corpo superfluo. O que dizemos não se escreve, o que escrevemos não se finca, tudo quebra parte do poder, da mentira destes últimos dois governos. Sei que este é um artigo óbvio, repetitivo, inútil, mas que tinha sido escrito. Está havendo uma desmoralização no pensamento? Deprimo. Denunciar para quê? Se indignar com quê? Fazer com quê? A existência destes tipos de mentirosos está dissolvendo a nossa linha. Esse neocinismo está a desmoralizar as palavras, os assassinos, a língua portuguesa, os textos nos jornais, nos blogs, na TV, rádio, tudo fica ridículo diante da ditadura do lulupitismo. A cada negação do óbvio, a cada testemunha muda, aumenta a sensação de que as ideias não correspondem mais aos fatos. Pior, os fatos não são nada, só valem as versões, as manipulações. Nos últimos anos tivemos um grande momento de verdade, louca, operística, grotesca, mas maravilhosa, quando o Roberto Jefferson abriu a cortina do país e deixou um dos intestinos em nossa política. Depois surgiram dois grandes documentos históricos. O relatório da CPI dos Correios e a denúncia do Procurador-Geral da República, enquadrando os 39 quadrilheiros do escândalo no meu salão. Mas faltou o chefão. São verdades cristalinas, como o salpino, e no entanto chegam a ter um sabor quase de gafio. Lulupitistas clamam. Como é que o Procurador-Geral, nomeado por Lula, tem um desplante de ser tão claro? Como é que o Osmar Serralho pode ser tão explícito? E como o Delcídio Amaral não mentiu em nome do PT? Como pode ser tão fiel a letra da Constituição do infiel Joaquim Barbosa? Como ousaram ser tão honestos? Sempre que a verdade aplode, reage. Quando o juiz condena rápido, é chamado de exibicionista. Quando apareceu aquela grana toda, no Maranhão, a família Sarney reagiu, ofendida com a falta de finesse do governo de FH, que não teve a delicadeza de avisar que a polícia estava chegando. Mas agora é diferente. As palavras estão sendo esvaziadas de sentido. Assim como o stalinismo. Apagava fotos, reescrevia textos para contestar seus crimes. O governo de Lula foi criando uma língua nova, uma neolíngua, entobrecedora da ciência. Arnaldo Jabô, escreveu sobre Lula no site da CBN, que foi censurado pelo TSE em 2021? Desculpe, ele é do textão, que nem é nosso. Independente do tamanho dele, uma coisa é fato. Ele não é de Arnaldo Jabô. E não é verdade que o cineasta foi censurado em 2021 pelo TSE. Na realidade, este boato já foi admitido por aqui em 2019. Como que escrevíamos outrora, vale para hoje. Relembra o que foi escrito. Sempre nos deparamos com alguma notícia que fala da censura, de algum comentário de jornalistas ou que gostam de conhecer na mídia. E especialmente em torno de assuntos de crime político, geramos automaticamente um sentimento de confiança e revolta. Afinal, como fica o direito da liberdade de imprensa? Porém, no caso de hoje, não foi bem assim que aconteceu. E nós provamos o porquê a partir de fatos. O primeiro deles é que a mensagem da publicação que está sendo compartilhada carrega todas as características de fake news. É vaga, não diz quando acontecer a litiado do ar. Alarmista, usa o caráter de urgência para chamar a atenção dos internautas. Contém erro de português e não cita fontes confiáveis que dêem credibilidade para o que está sendo informado. O segundo é que quem espalhou a notícia se aproveitou de um fato antigo, mais precisamente em 2006, para viajar o texto recentemente. Infelizmente, não foi a primeira vez que isso aconteceu em textos atributos Arnaldo de Aboa. Em 2014, desmentimos um texto supostamente da autoria do colunista e teria sido censurado pelo TSE, chamado Vox na Dilma. Na ocasião, explicamos que realmente houve um texto teado do ar em 2006, mas que não era esse em questão. Inclusive, o nome da Dora Kramer, que foi citada em um comentário falando sobre o tal texto, Vox na Dilma, havia sido utilizado erroneamente, confiando em terreno. Na matéria, texto de Arnaldo de Aboa, chamado Vox na Dilma, é censurado na CDN. Na realidade, o texto, que de fato foi escrito por Arnaldo de Aboa e foi tirado do ar pelo TSE em 2006, comentava um debate entre os candidatos do Lugial do Alckmin nas eleições presidenciais do ano em questão, ocorrido no dia 8 de outubro de 2006. O comentário de Arnaldo de Aboa foi publicado dois dias depois no site da Rádio CDN, e em 12 de outubro de 2006, foi censurado iluminarmente pela Corte. Confio no texto do texto que provocou a suspensão da coluna. Amigos ouvintes, o debate de domínio serviu para termos dois lados do Brasil. De um lado, a busca de um choque de capitalismo. De outro, um choque socialismo deformado num populismo estadista, num geculino tardio. De um lado, São Paulo e a complexa experiência de um Estado industrializado, rico e privatista. De outro, a voz dos grotões, onde o Estado ainda é o provedor dos vassalos famílios. De um lado, a teimosa demanda dos vassalos famílios. De um lado, a teimosa demanda do Alckmin, pelo concreto da administração pública. E do outro, o Lula, apelando para pretextos utópicos, preferindo rolar na retórica de símbolo. Confio também em uma passagem da sentença do juiz que defendeu a censura do texto de Jabón na ocasião. O comentário impuminado na petição inicial pode ter contraído a legislação eleitoral. Como medidas de natureza cautelar, determino liminarmente sua retirada da página da representada na rede mundial de computadores e suas afiliadas. Você pode ler mais sobre toda a sua história nesse link na matéria observatória.com.br barra caderno da cidadania barra a quer dizer, caderno, traço da, traço da cidadania barra a, traço censura, a, traço a, traço Arnaldo Jabón Arnaldo traço Jabón e por aí vai. Do episódio de 2006, desde o episódio de 2006, nenhum texto de Arnaldo Jabón foi censurado pelo TSE, tampouco recentemente, porque é possível descobrir uma busca rápida na internet. Além disso, vale ressaltar que o texto do nosso caso de hoje, que supostamente foi feito pelo colunista, não tem nada a ver com o que foi censurado em 2006, visto que ele cita episódios posteriores ao de 2006, como as eleições de Dilma e a deleação de Delcísio do Amaral. Por fim, não conseguimos verificar se a autoria do tal texto, que fala de Lula, Dilma, mensalão em STF, é mesmo de Jabón. Mas, visto que há uma enorme quantidade de texto falsamente produz a ele, as chances são grandes. Porém, o que podemos afirmar é que o TSE não censurou nenhum comentário do colunista recentemente. Resumindo, a história que aponta que o TSE censurou um comentário de Arnaldo Jabón e que ele escreveu um texto bombástico entre Lula e o STF após a decisão de Fachin é falsa, pelo menos não em relação ao texto em questão. Trata-se de um boato desmentido em 2019 e que voltou a circular em 2021. Crateras aparecem na Croácia após terremoto. Em Mitjanchani, cerca de 40 quilômetros a sudoeste da capital da Croácia, Zagreb, várias crateras surgiram após terremoto de magnitude de 6,4 graus na escala Richter de dezembro, que matou sete pessoas e causou grande destruição na região balcânica. Embora o aparecimento de sumidoso não seja raro após uma forte atividade sísmica, o grande número de enormes buracos e a velocidade com que surgiram são incomuns, contou a agência francesa. Muito bem, muito bem, muito bem. E a última do jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim. Casal namorando no sofá O casal estava namorando no sofá da sala. A sogra, na cozinha fazendo comida, resolve servir, aliás, uns petiscos para o rapaz. Ele se delicia e agradece a sogra. Minha sogrinha, esse bolinho de bacalhau está uma delícia. A sogra responde. Vá essa mão, seu safado, esse bolinho é de arroz. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho. edição de sexta, dia 12, sábado, dia 13, domingo, dia 14, de março de 2014, de 2021, perdão. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Se vocês quiserem, os anjos não permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor a dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura hoje está com vocês. Assim é, aba para. Nós não somos os criadores do universo. Mas com certeza, ó. Somos filhos do GRANDE CRIATURES. FUI! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.